Música É, já começa com a liga porque esse é o clima de hoje Opa! Já passou o tempo de eleições, mas o que as eleições trazem vai percutir ainda daqui a poucos meses, de 1º de janeiro em diante É sobre isso que a gente fala hoje aqui no MandoCast Boa noite pra você, Uiratã! Boa noite, Nayarinha! Como foi de eleições? Foi muito bem, nós fomos, né? Nossa Senhora! Nós três, porque o convidado daqui também trabalhou pra caramba no dia das eleições E boa noite pra você que nos acompanha aqui Vem com essa trilha rápida, tô falando até no embalo Tá, eu vou voltar pra clássica, vai Nayara! Sim! Aí! Melhorou? Agora sim! Pra você que nos acompanha, um grande beijo Chegou quinta-feira, a noite chegou então a hora de você vir conosco Interagir aqui no podcast MandoCast Deixar o seu recado Pra poder comentar no chat é fácil É só você dar seguir, tá? No nosso canal, no YouTube Terra do Mandu E depois você pode comentar à vontade, participar E eu quero lembrar que é importante pra gente saber de onde você nos assiste E um boa noite, bom dia, boa tarde pra você que nos acompanha Todos os tocadores no programa já gravado Participa também, viu? Nos tocadores, deixa aí o seu comentário Por favor, participa E olha, você também pode participar pelo nosso Manduzap Isso Que eu acho que hoje é a data perfeita pra você tirar aquela dúvida que você tinha aí A respeito das eleições Ai, mas como que faz pra eleger um vereador? Por que que o meu vereador foi bem votado e não entrou? O que que aconteceu? Tem muitas coisas e tem muitos recortes que a gente precisa entender E pra gente trazer à tona esses assuntos A gente precisa de uma pessoa especialista nesse assunto Inteirada sobre isso Que o feed do Instagram só tem print de pesquisas e coisas que ele faz Estudos que ele faz Então seja muito bem-vindo Mais uma vez Olha, ele vai passar a doutora Vera Em número de visitas ao Manducast Seja bem-vindo, professor Isaías Pascoal Boa noite Boa noite, Anaela Boa noite, Curatã Boa noite aos seguidores do Manducast Satisfação muito grande pra mim estar aqui Pra uma conversa com vocês Sobre esse importante momento da nossa vida política Vamos aí, vamos conversar Conversa boa, espero E o Iratan aqui já falou que é verdade mesmo Porque a gente sabe o quanto que você entende desse cenário político Como várias modalidades A gente pode falar que cientista político, sociólogo Professor Também um estudioso porque gosta muito do assunto E você sempre está acompanhando o que muda no cenário mundial Acho que principalmente a parte da sociologia, né? O estudo da sociedade Então você quer entender um pouco mais E eu queria começar falando Se da última eleição municipal pra essa Você viu muita mudança na nossa região Olha, Nayara Eu não vejo não Eu acho que houve uma continuidade As grandes tendências que eu citaria hoje Que puderam ser observadas nesta eleição Eu acho que elas já estavam presentes na eleição de 2020 Me dá impressão, sabe? Que eleição tem um padrão E as eleições daqui a dois anos, de 2026 As eleições de 2022 Elas são eleições mais ideológicas Que envolvem escolha de presidente da república Governadores, deputados estaduais, federais Elas têm uma dinâmica própria As eleições municipais 2020, 2024 Elas são muito coladas À experiência das pessoas É cidade Eu ouvi certa vez Que nós habitamos no município Então, quando a gente escolhe vereador Escolhe prefeito São pessoas muito ligadas ao nosso dia a dia A gente as conhece Encontra na rua Às vezes, conversa com elas Prefeito, vereador Então, tem uma dinâmica diferente Eu vejo assim Que há um padrão Nas eleições municipais Eu não vejo muita diferença Mas aí Em que sentido Aí a gente pode ir detalhando ao longo da conversa A gente teve dois exemplos Eu acho Que Não sei se isso foi muito diferente Do cenário que você está acostumado a estudar Mas Hoje a gente trouxe aqui Até o prefeito Que é o mais novo do estado de Minas Gerais E o segundo mais novo do Brasil Isso É o Alexandre, lá de Leodora E eu queria Alex O Alex, perdão E aí, além disso Eu também recordo aqui Que a gente teve muitas mulheres eleitas Como prefeitas Principalmente em cidades Como Borda da Mata Uma cidade pequenininha Bem conservadora Cambuí também Então, eu queria que você Falasse um pouquinho Sobre essa diversidade Não estou falando que Idade Gênero Que nada disso faz um melhor que o outro Mas a gente vê essa diferença Nas pessoas elegerem aí Quem vai governar a própria cidade deles Então, eu queria que você falasse Qual a sua análise Sobre esse tipo de escolha Do eleitorado nesse ano Então, eu acho assim Que quando a gente Foca a Câmara de Vereadores Eu noto que Eu vou falar assim mais do sul de Minas Quando eu precisar Eu foco aqui em Pozo Alegre Nós tivemos quase que uma manutenção Do que nós tivemos em 2020 Em algumas cidades A Câmara perdeu uma mulher Em outra elegeu um pouco mais Eu estava de olho, por exemplo Na eleição de Silvianópolis Porque Silvianópolis Cidade vizinha nossa aqui Na eleição de 2020 Elegeu cinco mulheres E agora elegeu quatro Mas Pozo Alegre Que não tinha eleito nenhuma Elegeu uma Então A representação Da mulher Nas câmaras No geral Eu achei assim Que ficou uma coisa mais Equilibrada Em relação a 2020 A gente No geral Eu acho que a gente Vai avançando Bem devagar Mas a gente vai avançando Na representação Para os legislativos A Câmara de Vereadores A Assembleia Legislativa E a Câmara dos Deputados Mas a representação Feminina Eu estou aqui falando feminina Mas se você colocar Por exemplo A questão racial Eu acho que ela é também Muito grave Problemática Problemática Ela é A questão Da representação Feminina Nas prefeituras Governo de Estado Na presidência Ela é mais grave É mais fácil Você ter Representação Feminina Nos legislativos Que nos executivos Nesse sentido Por exemplo A eleição Da Tati Cobra Em Borda da Mata E da Cintia Em Cambuí É muito auspicioso Porque é uma coisa Muito difícil De acontecer Já teve a Maricela Em Cachoeira de Minas Também É Exato E Eu acompanhei Com muito cuidado A situação De Lavras E de Inconfidentes Porque Lavras Tinha uma mulher Que já A Jussara Menecucci Que Está no seu Quarto mandato E tentando A reeleição Então Será que ela vai conseguir E em Inconfidentes A Rosângela Que Está no seu Terceiro mandato Estava Tentando O quarto mandato Em Lavras A Jussara conseguiu Teve uma vitória Assombrosa Conhecido como A Mãe de Lavras Mas em Inconfidentes Não A Rosângela Perdeu Então Eu vejo assim Que Para os executivos A representação Feminina Ela é mais Difícil Mas a gente Tem avançado Mas eu acho Que Há muito O que fazer Nisso aí Nós temos que escalar Um Everest Para que as coisas Fiquem mais Equilibradas Em termos de representação Seja da mulher Seja De negros E tudo mais Gente Quero convidar vocês aí A participarem Qual a opinião de vocês Sobre esses assuntos Que a gente está trazendo aqui Para o nosso bate-papo Para a nossa mesa Gostosa Inclusive aqui Cheia de geleias gostosas Daqui a pouco a gente fala disso também E O senhor tocou no assunto Que Antes Foi a conversa Enquanto eu estava Terminando as coisas ali No portal O senhor falando com O Iratan E eu concordo Muito Que a gente não vê A representatividade De recortes O Iratan até trouxe Um exemplo Aqui em Pouso Alegre Da Maria Tereza Tentando Se eleger Como vereadora Uma mulher negra Tem a questão De ser uma mulher Mais madura também Independente Dela ser mulher Mas a gente não vê Tanta expressividade Legislativo E executivo Eu estou falando Desses recortes Eu falo Seja por gênero Aí colocando todos E também até Das camadas Da sociedade Que a gente precisa Ter uma representação Maior Por que será Que o sul de Minas Ainda não se vê Mas eu acho que é geral Nayara Isso é geral Essa dificuldade A gente vê De alto a baixo No Brasil Mas eu não acho Pelos estudos Que eu faço Eu não acho Que seja Algo assim Relacionado A preconceito Tipo assim Olha Eu não voto Em mulher Porque é mulher Eu não voto Em negro Porque é negro Eu não vejo isso Eu acho Que existem Questões Desde A tradição Histórica E cultural Brasileira Que afastou Da política Ou não Abriu canais Não incentivou A participação Da mulher E de negros Eu acho Que vencer Essa situação São cultural E histórica Em qualquer lugar Do mundo É a passos Muito lentos Ou seja Estou querendo dizer O seguinte Que há um trabalho Que a sociedade Tem que fazer Os partidos Os partidos políticos Tem que fazer isso Eles estão Obrigados Inclusive A isso Porque eles recebem O fundo partidário Todo ano Os partidos recebem O fundo partidário E uma das obrigações Do partido É investir Nesse tipo De coisa Mas até mesmo Instituições Da sociedade Civil OAB Órgãos De representação Da mulher De negros Igrejas Uma instituição Que eu vou citar Aqui Que eu acho Que faz bem O trabalho A escola Do legislativo Eu acho Que para mim É o que melhor Desempenha Nisso E infelizmente Uma instituição Que deveria Ser um canal Para isso Eu vejo Muito sonolenta Que são as escolas Então É preciso Um trabalho Da sociedade Para Acostumar Socializar Tornar Cotidiana Essa participação De mulheres E de negros Então Eu vejo Este problema Que A gente Vai Vencendo Aos poucos Mas vejo Por exemplo Algumas limitações Não é limitações Mas São as circunstâncias Impostas Pela legislação Nós temos Uma legislação Eleitoral Que não atua A favor E contra Ninguém As vezes Essa legislação Ajuda Na eleição De negros Como ajudou Por exemplo Do Adelson Aqui em Pozo Alegre Em 2016 Do Campanha Em 2016 Como ajudou Na eleição Da Carmelita Lá atrás Carmelita A gente já foi Quatro vezes Vereadora De Pozo Alegre Final dos anos 80 e 90 De duas mulheres Que foram O caso Da dona Lilian E da Da Esqueci o nome Vereadores mais Recentes A gente teve Também A Marileia Mas houve Um momento Em que nós Tivemos Duas Duas Mulheres Representantes Na Câmara Então as vezes A legislação Ajuda Nesse tipo De coisa Mas as vezes Ela impede Mas não porque A legislação Seja contra Ou seja a favor Por exemplo Em 2020 A Maria Tereza Só não entrou Porque Ela se candidatou Pelo PT O PT Em 2020 Estava muito mal Tinha passado Por crises E tudo mais E ela foi Super bem votada Mas ela não Conseguiu O partido Não conseguiu Atingir o quociente Eleitoral Mas agora Dessa vez Por exemplo A federação PT PV E PC do B Colocou uma mulher Se fosse depender Apenas do PC do B A Lívia Não teria conseguido Porque na federação Você conta voto De todos os partidos Que integram A federação E aí você faz Desde que o partido Alcance o quociente Eleitoral Ele elege E desta vez A legislação Atuou Em favor Da eleição Da Lívia Mais um pouquinho Mais um pouquinho De votos Poderia até chegar Mesmo Na Maria Tereza Então Às vezes Trata-se Por exemplo De uma escolha Até estratégica De partidos Por exemplo Você se candidatar Por um partido Muito pequeno Concorrer Sozinho Isolado A chance de você Não se eleger É muito grande Então às vezes Você tem que pensar Assim Olha Por que partido Então eu acho assim Que há circunstâncias Históricas E culturais Que a gente Precisa vencer E há a questão Da legislação Que às vezes Atua em favor Às vezes Atua contra Outra vereadora Que o senhor Queria lembrar o nome Do Cineé É do Cineé Do Cipromag Exato Eu lembro Se eu não me engano Foi na gestão 2016 2020 Não 2012 2016 Porque de 2016 A 2020 Aí reduziu-se a uma Só que foi a professora Marileia E de 2008 A 2012 Nós tivemos a Rogéria Professora Rogéria Tivemos a Virgília Rosa A Virgília Rosa Que foi de 2006 2004 A 2008 Aliás a Virgília Na época Foi a mais Bem votada Entre todos Aqui em Pozole Para a época 2004 Uma votação Expressiva Muito expressiva Tanto que futuramente Ela veio a disputar a prefeitura Duas vezes Ela disputou a prefeitura Disputou a eleição Para deputado estadual Em 2000 Em 2000 Em 2000 Em 2006 Em 2006 Em 2010 Em 2010 Ela só não chegou A Assembleia Legislativa Por uma questão De menos de 250 votos Que a coligação Do partido Pelo qual ela se candidatou O cara que era do outro partido Teve 250 votos a mais Ela foi super bem votada Aqui em Pozo Alegre E aí a gente começa a observar O que deu muito certo Aliás Um minutinho Só para Encaixar isso aqui Que eu acho interessante Nós nunca tivemos Uma deputada Estadual Aqui no sul de Minas Com exceção Da Geisa Teixeira De Varginha Que em 2016 Não 2018 Como suplente O titular Pegou um cargo Bagou E ela assumiu Como suplente Mas ela não conseguiu Renovar o mandato Dela em 2022 Então olha só Nós nunca tivemos Uma mulher Deputada Estadual Aqui no sul de Minas Deputada federal A gente já teve Uma Que é de Lavras Chamava-se Dâmina A Dâmina Pereira Eu estou falando Sul de Minas Lavras Se você pegar Na geografia Na Na divisão Oficial Lavras Não pertence No sul de Minas Mas a ligação De Lavras Com o sul de Minas É muito grande Então por isso Que as coisas Que eu escrevo E falo Sempre coloco Lavras no sul de Minas A Dâmina Foi eleita Deputada Em 2018 Mas a luta Lá em Lavras É terrível É uma disputa Muito grande E aí em 2022 Houve uma Uma fragmentação De votos Ela não conseguiu Renovar O mandato Dela como Deputada Federal O que é Muito difícil Gente Olha Porque uma Aliás até Encaixa uma outra Coisa Independente Do que vocês Queiram Para onde vocês Queiram direcionar A conversa É muito difícil Quem está no cargo Não se reeleger É Essa é uma característica Que a gente observa É mais difícil Entrar Do que se manter É É mais difícil Entrar Do que se manter Quem já é prefeito Olha Eu dei uma Esses dias Eu analisei muito isso No Brasil Agora Antes de vir para cá Eu estava dando Uma olhada Nas Não dá para fazer Tudo Porque Minas tem 853 municípios Eu peguei As 22 Maiores Cidades De Minas Gerais Dessas Peguei as maiores Cidades Das 22 Que tinham Possibilidade De reeleição Só em duas Cidades O prefeito Não foi reeleito Nossa Então bate com a teoria Que você acabou de falar Então O prefeito Que está no cargo Ele tem muito mais chance De se reeleger E mesmo na Câmara De Vereadores Se você olhar bem Para o Rafael Simões Aqui em Pozo Alegre Na época de 2020 Vários vereadores A maior parte dos vereadores Se reelegeu E agora também Agora dos 11 Que disputaram Nove conseguiram Reeleição Em Varginha Foi um pouquinho menos Foi oito Em 15 São 15 vereadores lá Em Poços também Dessas grandes cidades Do sul de Minas O único lugar Em que A reeleição De vereadores Foi Menos de 50% Foi em Itajubá Até porque Itajubá Tem uma situação Que é Um desequilíbrio Entre a população E a representação De vereadores São 11 vereadores só Eu não sou muito favorável A essa coisa De ficar aumentando Vereador Não Mas Itajubá E Passos Eu acho que está Um descompasso Para baixo Tinha que ser mais proporcional O senhor fala A população Acho que sim Porque você pega Por exemplo Cidades como Estiva Cachoeira Congonhal São nove vereadores É o mínimo Aí você pega Cidades como Itajubá E como Passos Passos Que são cidades Que tem uma população Bem maior Tem 11 vereadores Então Há um descompasso Mas aí Olha Quem é deputado Estadual Tem mais chance De reeleger Deputado federal Governador E presidente da república Para perder a eleição Para perder a reeleição Precisa acontecer Uma circunstância Extraordinária No geral Na circunstância ordinária Eles se elegem Por que isso? Porque quem está no cargo O prefeito que está no cargo O vereador que está no cargo E assim até o presidente Da república Eles têm visibilidade E têm a máquina Nas mãos E isso é um Trunfo Muito importante Nas mãos deles Vocês aqui no Mandu Soltaram Uma enquete Dias atrás Em que eu fiquei Eu vi E eu fiquei um pouco Assustado De ver Por exemplo Como Com exceção Do coronel Dimas Que claro Ele era mais conhecido Da população Para ser prefeito O desconhecimento Dos outros Era uma coisa Assustadora Ah o senhor está falando Das pesquisas eleitorais Exato A diferença Na época das pesquisas Enquanto o coronel Dimas Estava com quase 60% O Alexandre Ruel Estava com 10% O Conde Belli Acho que lá pela faixa De 2% E a Alba com 4% Alguma coisa assim Na pesquisa E depois foi confirmado Praticamente Uns números Bem próximos As proporções Nas urnas O senhor até falando Do número de vereadores Só para lembrar Para quem Às vezes não lembra Mas Pouso Alegre Que a gente Em população Pode colocar Que só fica atrás Do Poço de Caldas Tem 15 cadeiras de vereadores Já teve época De quererem aumentar Esse número Mas daí até Foi burburinho Baixa o salário Aí aumenta as cadeiras Então Ou querendo que aumentasse O salário também Projeto Que teve que voltar atrás Você pega por exemplo A Poços Que é o maior colégio eleitoral Do sul de Minas Pouso Alegre Que é o segundo maior A Barginha Que vem logo a seguir São 15 cadeiras Nessas três Eu acabei de citar Que Itajubá E Passos 11 Lavras 17 Extrema Que é uma Extrema É uma cidade sensacional Viu O crescimento Populacional Do Extrema Foi um dos maiores Se não Ou o maior Do sul de Minas Mas lá são 13 vereadores São 53 55 mil habitantes São 13 vereadores Mas eu não sou favorável Não a que a gente fique aumentando O número de vereadores A não ser por exemplo Quando a cidade tem um crescimento Muito gigantesco Talvez a gente possa pensar Em algo Tipo mandar para 17 Algo assim Mas eu acho que 15 Dá uma representação boa Que eu acho que é um descompasso Você pega cidades menores Nove vereadores Pouso Alegre Tem 110 mil eleitores 15 vereadores Então Não pode ser tão desproporcional Isso eu falando também Além da questão da população Tem importância também Itajubá Seja como cidade Que abriga uma universidade Federal Tem polos de pesquisa Tem indústria Também do setor aéreo Então a gente tem Muitas coisas Onde a cidade A gente sabe que tem potencial Para crescer ainda mais E por isso O senhor ainda falando Da Câmara Ter que acompanhar A realidade Exato Eu achei que foi um erro De eles em diminuir Tanto assim Eu achei que não Foi legal não Falando em Itajubá A gente sabe Que foi a cidade Que entrou aí Na mira dos escândalos Esse ano Por conta do Ex-vice-prefeito Ex-secretário De saúde também A gente acompanhou Esse caso lá Por abril e maio Trouxe as notícias aqui E eu acho que isso Impactou também No retorno De um ex-prefeito Para assumir a prefeitura Para o ano que vem Rodrigo Vieira Isso O que o senhor É claro que assim O escândalo Só volta aqui a destacar Não tinha nada Citando o Christian O prefeito Só o vice O Nilo Mas ele chegou a ser preso Ficou em liberdade Há cerca de um mês atrás Mas isso impactou E muito Para os eleitores De Itajubá Definirem o novo gestor Para o ano que vem Então Nayara Aí vem uma outra coisa Que aparece muito claramente Quando a pessoa Se lança A reeleição Qualquer cargo Ela tem mais chance De ser vitoriosa Mas aí chega um momento Que nos cargos executivos Para os cargos eleitativos Você pode se reeleger Eternamente O deputado Dalmo Ribeiro Por exemplo Ele teve sete mandatos consecutivos O deputado Dalmo Ribeiro É aqui de Orofino Só que na eleição passada Ele não conseguiu a reeleição Embora tenha sido Muito bem votado Menos votos Do que nas outras eleições Mas ele foi bem votado Ele teve 61 mil votos Entendeu? Então ele não conseguiu Mas é que Do lado dele Em Andradas Tem o Ex-prefeito de Andradas Do União Brasil Que foi eleito Com 27, 28 mil votos Entendeu? Que é a questão Do quociente eleitoral Que mais à frente A gente pode chegar Mas aí Nos cargos executivos Quando o prefeito Não pode se lançar candidato Porque ele Aconteceu como Lá em Itajubá Ou ele Já foi reeleito O candidato Que ele apoia Tem mais chance De se eleger Mas é menos Do que quando A própria pessoa Se lança Se há um momento Em que Os desafiantes O incumbente É quem está no poder O desafiante É aquele que se lança Contra ele Se há um momento Em que ele tem mais chance De se eleger É no momento Em que Especificamente No caso do prefeito Ele não pode Ele tem que sair Ele pode apoiar outro Mas é mais difícil A certeza da reeleição E o que aconteceu Em Itajubá Foi isso O Rodrigo Rieira Ele já tinha sido Prefeito Reeleito Em 2020 Aí em 2020 Ele não poderia disputar Ele saiu Mas ele tem Um 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 Pessoal se lembra Dele Tem um legado Tem um legado O pessoal chama De recall O pessoal se lembra Do mandato dele Então isso Isso acontece Acontece Foi Foi reeleito Foi eleito E dependendo Do andar Da carruagem Pode se reeleger Em 2028 Das cidades Que eu dou Como exemplo Que o senhor Também acabou de falar Ao a gente comentar Sobre esse caso Que o senhor falou Cidades em que O prefeito Tem alguém Que vai Vamos dizer Substituir ele Já coloca alguém Do mesmo partido Ou da mesma aliança É um dos exemplos O senador José Bento Que o prefeito Fernando Tem agora Quem vai assumir No lugar dele No ano que vem A André Isso Então Isso Acontece mesmo Mas o É mais fácil Você desbancar Quem Quem Está no poder Ou O grupo Que está no poder Eu vi isso Por exemplo Dessa vez Em Extrema Extrema É o O filho O filho Do grande líder De extrema Que era o Luiz Carlos Bergamin Eles perderam A prefeitura Em 2016 Brigaram em 2020 Mas agora O prefeito João Batista Não pôde se Recandidatar Porque Já tinha Sido reeleito Abriu o espaço E o filho Do Bergamin O Luiz Carlos Bergamin Retomou a prefeitura Para o clã Mas aí A gente está discutindo Muito o que deu certo E eu acho que Todo mundo Que mora aqui No sul de Minas Principalmente Aqui na região De Pouso Alegre Deve ter ficado Com a pulga Atrás da orelha Com a eleição Em borda da mata Porque é um dos dois casos Que você falou Da pessoa que está Com a máquina na mão E não conseguiu Se reeleger Aí discute-se Nos bastidores A respeito dos apoios Que aí a gente pode Colocar que o peso Do União Brasil Hoje aqui Para a política sul-mineira É muito grande Daqui a pouquinho A gente vai falar Sobre isso Sobre as questões Dos prefeitos eleitos Pelo União Brasil Pelo PSD Que elegeu Se não me engano O maior número De prefeitos em Minas E eu queria entender Assim na sua visão Isaías Dentro dos seus estudos Da sua observação O que pode ter dado errado Por exemplo Na campanha De borda da mata Onde quem estava Com o poder Perdeu E inclusive Com uma votação Expressiva Para a oposição Olha Teria que analisar Um pouco De maneira um pouco Mais focada O que aconteceu lá Não tenho ainda Esses dados Mas eu acho Que conta A presença Da Tati Cobra Que é uma pessoa Que tem uma presença Boa E eu acho Que o apoio Do A força Do União Brasil União Brasil Como você disse É um partido Que está muito presente Nas cidades Do sul de Minas E eu acho Que o apoio Ali foi muito intenso Isso juntou Com a força Pessoal Da Tati Cobra Eu acho Que explica um pouco Explica em parte O sucesso dela Lá na borda E talvez também A gente possa Identificar essa Mesma falha Dentro da esquerda Daqui de Pouso Alegre Ao colocar Lívia Macedo E Maria Tereza Ficar por tão pouco A diferença entre as campanhas Porque a gente Eu vou falar Mais pela minha observação Eu entendi A Lívia muito mais incisiva Principalmente em redes sociais Trabalhando muito As redes sociais dela Enquanto a Maria Tereza Estava mais no corpo A corpo nas ruas Não que a Lívia Não estivesse fazendo Tá gente Mas eu acho Que a campanha Da Lívia Focou muito Nas redes sociais E isso foi um diferencial Para ela Nesse caso A união Entre a esquerda E a Entre toda a esquerda No caso Não favoreceu Tanto a Maria Tereza E aí Esse recorte A gente pode identificar Também Por conta mesmo Da campanha E não só Pela questão ideológica Porque A gente pode considerar Que a gente tem Uma população Significativa De esquerda Que poderia ter colocado Facilmente a Maria Tereza Mas talvez uma campanha Tenha chamado mais atenção Que a outra Nesse recorte É possível que sim Eu acho que isso exige Também mais atenção Mais estudo E que a gente Não teve tempo Ainda De fazer Porque A Maria Tereza Também já tem Um recall Aqui em Pozo Alegre Já foi candidata Em 2020 Foi candidata Também A deputada Na última Em 2022 E foi bem expressiva A votação dela também Foi sim Eu vendo a campanha dela Eu achei que Havia possibilidade Dela entrar E de fato Ela aumentou A votação dela Em relação A 2020 Mas Ao menos Para mim A votação Da Lívia Foi surpreendente Sim Eu Eu ainda estou Tentando entender O que levou A uma votação Tão expressiva Porque a votação Dela realmente Foi expressiva Aí eu não tenho Ainda dados Para Dar um diagnóstico Sobre isso Eu também estou Tentando entender O que está Na raiz Dessa votação Tão forte Que a Lívia Macedo Teve Eu acho que Muito por conta Até de uma matéria Especial que o Iago Fez hoje Vocês podem conferir No nosso canal No Youtube Ou pesquisar A Lívia Macedo Terra do Mandu Que vocês vão Achar fácil Que eu acho Que foi um apoio Da minoria LGBT Eu acho Que ela Despontou um pouco Mais por conta Dessa questão Que ela foi Mais incisiva Esse recorte É um pouquinho Mais difícil Mais difícil Da gente Conseguir separar Ali as duas Porque as duas São apoiadoras Mas a Lívia Falou acho Que um pouco Mais sobre isso E talvez tenha Dado um peso Maior nas urnas Para ela E eu entendo Isso porque A gente não tem Pelo menos Abertamente Nenhum vereador Que represente Essa pauta LGBT Que hoje Eu acredito Que o Pouso Alegre Ainda vai demorar Muito para eleger Uma vereadora trans Igual acontece em São Paulo Belo Horizonte Belo Horizonte Que tivemos Duda Salabé Que é uma mulher trans Como candidata Que inclusive Teve uma votação expressiva Foi bem diferente Das pesquisas Mas foi bem expressiva Mas eu acho que Talvez um pouco Do trunfo da Lívia Tenha sido conversar Com esse público Que até então Não tinha um representante Assim O que eu percebo É que Depois eu Eu sabia alguma coisa Mas depois Quando eu vi A votação dela Eu comecei a Procurar um pouco mais E eu vejo assim Tanto a Maria Tereza Quanto a Lívia São pessoas Que tem inserção social Bastante Eu costumo dizer bem Muito isso Sabe Você não consegue Se eleger Para um cargo Só pela Bela cor dos olhos É Se bem que Às vezes Às vezes sim Mas São eleitas Pessoas Ou que tem Muito carisma Um 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 Cara do Do futebol Do esporte Um cantor Um artista Famoso Ou alguém Com muita Presença Carisma Ou então Gente que tem Um trabalho Social De alcance E aí eu vejo assim Tanto a Maria Tereza Nesse ponto Quanto A Lívia Então Inclusive Até prescindindo Disso Eu acho assim Olha Se a gente quiser Que pessoas Representantes De negros Representantes Da comunidade LGBT Enfim Representação Feminina O recrutamento Tem que ser Em pessoas Que tem esse perfil Não se trata De elitismo Não se trata De rico Culto Não é isso Mas é você Perceber As pessoas Que desenvolvem Um trabalho Que tem Enraizamento Enraizamento Social Essas pessoas Têm muito mais Chance de eleição E as duas Têm As duas É isso E aí a gente Até entrou Numa pauta Eu vi muito Isso em discussões Principalmente Da militância Que estava a favor Da Maria Tereza Que trabalharam ali Na divulgação dela E tal A respeito de racismo Que é um tema Que a gente pode trazer Mas aí é um recorte Que daria um assunto Assim Enorme A questão do Idadismo Ou etarismo Que também é em voga Isso eu percebi Em alguns comentários De rede social Que inclusive Gente Por favor Vocês verem Comentário de rede social Destilando ódio Preconceito Por favor Respondam Não passa Batido por esse Comentários não E a gente Observa também A questão Da jovialidade Tanto na Câmara Quanto nas prefeituras Hoje a gente entrevistou O prefeito Eleito em Eleodora 21 aninhos Tudo bem Que ele tem Uma questão Do legado do pai Que favoreceu E muito a ele Mas ele tem Um discurso E um plano de governo Muito frescos A gente consegue Observar Uma visão De política Muito diferente Do que a gente Vem observando Isso não é Uma questão De fã Clube partidário Porque aqui a gente Tá falando de direita De esquerda Quer dizer se eu gosto Ou não gosto Do candidato Por favor Gente É uma conversa Aqui Qual que é a visão Do senhor Hoje nessa questão Da eleição Já quero até aproveitar E puxar a questão Do PSD Porque é o partido dele Que nessa vez O PSD despontou O avante Em questão de cadeiras Pela Câmara De vereadores Também despontou Isso em todo o país Eu queria que você Identificasse Para os nossos ouvintes Essa questão Tanto desse recorte Dos jovens Que estão chegando A Câmara agora Com esse discurso Que conseguiram A eleição E também Esse despontar Do partido Do PSD Que ele é um partido Dito de centro Mas ao mesmo tempo Ele flerta um pouco Mais com a direita Como que ele foi ali Comendo pelas beiradas Até chegar a esse número Expressivo De 34 prefeituras Aqui Então Iratã Eu No início Eu falei Que eu percebi Algumas tendências Muito claras Na eleição De 2024 Que de certa forma Continuaram As de 2020 Não vejo Um rompimento Uma delas Eu vou passar rapidinho Só para dar o contexto É o caráter pacífico Da eleição Eu achei que foi tudo Muito pacífico Nem questionamento As urnas eletrônicas A gente teve Que bom, né? É inacreditável Que a gente tenha passado Será que foi porque Derrubaram o Twitter? Estou brincando Eu acho que Eu acho que A campanha Contra as urnas eletrônicas Tem Ela Precisa de uma explicação Talvez Buscada Na Não sei Não vejo muita lógica Não vejo muita lógica Então foi uma coisa Muito tranquila Esse é o primeiro aspecto Segundo aspecto Eu acabei de tratar aqui Que é a questão Da força Dos incumbentes A reeleição É uma possibilidade maior E a terceira É isso que você colocou Houve um avanço Muito acentuado De partidos Que se situam No centro Centro-direita E direita Nessas eleições Acho que isso é muito claro Eu vejo assim Que as esquerdas Ficaram Meio que Estagnadas E embora Por exemplo O PT tenha crescido De 180 e poucas Prefeituras Para 240 Alguma coisa assim Mas foi um crescimento Muito Muito Lento Sim Até porque o partido Tem o presidente Da república Então Uma O PDT Por exemplo Estagnou Mas quando você olha Para os partidos De centro Centro-direita E direita Houve um crescimento Muito grande deles No Brasil E no sul de Minas No Brasil O PSD Foi o que mais Alcançou prefeituras No sul de Minas Também O PSD Hoje Um dos nomes Mais importantes Em termos de articulação Política no Brasil É o presidente O PSD É o Kassab É o Kassab Você vê a quantidade De entrevistas Que o Kassab Tem dado Poxa vida Mas assim O MDB E a gente tem a influência Também do Rodrigo Pacheco Que ele é uma figura Dentro do partido Que ele dita Muito as regras Ele dita Mas o Rodrigo Pacheco Veio Sob uma crítica Feroz Do PL Do bolsonarismo Que Eu não sei se Vocês perceberam Mas eles fizeram Uma campanha Para o pessoal Não votar no PSD Porque o PSD É o partido Do Rodrigo Pacheco Presidente do Senado Que está segurando A questão do impeachment Do Alexandre de Moraes Eu acho que inclusive Isso vai ter repercussão Na carreira política Do Rodrigo Pacheco Não do PSD O PSD é um partido Que está Muito capilarizado E eu acho que ele tem força Agora ainda mais Agora ainda mais Mas o Rodrigo Pacheco Eu acho que Ele vai sentir O impacto Da postura dele Em relação a isso Que eu acabei de dizer Mas assim Olha O MDB Foi o segundo partido Em termos de prefeitura Mas em termos Assim De domínio De De população Ele está em primeiro lugar Republicanos avançou União Brasil Avançou Até o PSDB Teve um bom número De prefeituras Aqui no sul de Minas Aqui por exemplo No sul de Minas O PSDB Fez a prefeitura Da maior cidade Do sul de Minas Que é Poços de Caldas Isso é muito significativo Temos o PP também É o PP Então são partidos Que estão Do centro Para Até a direita Ou Alguns que querem falar De extrema direita O PL Cara Você olha a votação Que o PL teve O PL é o partido liberal O partido Do Jair Bolsonaro O crescimento dele Foi muito forte Aqui no sul de Minas Não tanto Foram dez prefeituras Em comparação Com as 34 do PSDB E nenhuma Das grandes cidades Do sul de Minas Então Mas quando você olha No conjunto Houve um crescimento Muito grande De modo que Qual que é a repercussão Disso Então olha bem O maior partido PSDB É um partido de centro E que às vezes Caminha para centro-direita Esses outros partidos Que a gente citou O MDB Que é claramente Um partido de centro União Brasil Um partido de centro-direita Para direita Esses partidos Que foram Vitoriosos Na maior Na maior parte Das cidades Do sul de Minas E do Brasil Qual que é a repercussão Disso É na eleição De 2026 Porque se há Uma coisa provada Hoje na ciência Política É que A eleição De deputado estadual Deputado federal Sobretudo esses dois Mas senador Um pouco menos Governador E presidente da república Um pouco menos A eleição De deputado federal E deputado estadual Está muito ligado A coloração partidária Dos prefeitos Onde os prefeitos Assumem a candidatura De deputado estadual E deputado federal Quase sempre O cara obtém Maioria de votos Na cidade E aí Por causa Disto A gente pode Deduzir Que na eleição De 2026 Uma maioria Assim mais liberal Mais conservadora Vai Vai ganhar a eleição De 2026 No parlamento brasileiro E ganhando a eleição No parlamento brasileiro Tem mais acesso A fundo partidário Fundo eleitoral Tempo de TV Tempo de rádio De televisão Aí uma coisa Vai alimentando a outra E aí você falou De coloração partidária E eu acho Que não tem como A gente não falar Do laranjão Do novo Eu sei que o novo Não teve Uma Um assumir De prefeitos Eleição De prefeitos Expressivo Foram duas prefeituras Aqui no sul de Minas Mas já são duas Orofino E Cambuí Isso E a que se deve Essa verticalização Que a gente Como enxerga o novo Em questão de Como que eu posso dizer Não é nem popularidade É mais por uma questão De peso mesmo Entre os outros partidos Entre as alianças Hoje a gente começa A observar também O novo começando A caminhar ali Pelas beiradas E eu também percebi Um pouco isso Do cidadania Cidadania se eu não me engano Era o PPS Antigamente Era o PPS Ele começou pela direita Hoje ele já tem Uma questão mais liberal Progressista Já flerta um pouco mais Com a esquerda Ele cresceu também A que se deve Esse crescimento Dessas legendas Que até então Elas não eram tão conhecidas Porque a gente Até então O que a gente tinha Ele de referência Do novo É o Romeu Zema Como governador Do Estado Então do cidadania Eu não vejo Tanto esse Esse crescimento Mas do novo É claro Eu acho que é Um pensamento E uma organização Estratégica do novo O novo Quis isso Pensou isso Ele projetou isso E segundo as informações Que eu tenho Ele até abandonou Aquela ideia original De não usar fundo partidário O fundo eleitoral O novo não é tão novo Ele pegou Ele usa uma tática Se organizou Se organizou E conseguiu Como você disse Essas eleições Aqui no sul de Minas Lançou muitos candidatos A vereador Muitas mulheres Concorreram A prefeitura Eu tenho uma Fiz uma relação Fiquei Surpreso Positivamente Com isso Acho que o partido Que mais lançou Mulher Aqui no sul de Minas Foi o partido novo Lançou mulher Para Como candidatas A prefeito Então eu acho Que é uma Organização Estratégica De um partido Que Tem uma Coloração Ideológica Muito clara O pessoal fala Que o novo É o PSOL Da direita Por que o PSOL Da direita Porque o PSOL É um partido Que tem uma Um partido ideológico Um partido de convicções O novo é isso Mas com o pensamento Liberal Com o pensamento De direita Então eu acho Que isso aí É fruto Vamos fazer isso Vamos organizar Para a gente Crescer E além Dessas cidades Aqui no sul De Minas Da eleição De alguns Vereadores Eu acho Que o novo Conseguiu Dois trunfos Importantes Em duas cidades Mais lá No centro Norte de Minas Que é Divinópolis E Patos de Minas Foi uma conquista Importante E claro Isso se deve Também A liderança Do governador Romeu Zema Mas o Zema O pessoal fala Que ele não é um bom Transferidor de votos Tanto que ele apoiou O Tramonte Nessa eleição E o Tramonte Desidratou muito Na semana final Foi Mas eu entendo assim Que é mais uma coisa De vamos fazer isso Vamos organizar Vamos crescer Eu vejo isso também No PL O PL Era um partido Muito pequenininho Antes da eleição Do Antes do Bolsonaro Aportar nele Eu me lembro Eleitoral De direita E de conhecimento De conhecimento Porque o Cidadania É uma legenda Menos conhecida Do que o PT Por exemplo E a gente tem aqui Nesse ranking Que o G1 Fez esse levantamento Com fonte Do TSE Que o PT Por exemplo A gente pega PT e PDT Quatro prefeituras O PDT não é tão esquerda É centro-esquerda E a gente pega A prefeitura dele É extrema Isso E o PT Três cidades No sul de Minas É Aqui no G1 Tá quatro Tem Rosiel Campanha Poço Fundo E Alfenas É Eu não sei se tem outra Eu vou puxar aqui E aí depois A gente tem o PSB Também Então o PSB Tem três prefeitos Aqui na Na nossa região Centro-esquerda E aí que eu Pego aí Pra essa questão Do cidadania Que ele também Tem um crescimento Se for considerar Os menores ali E os mais conhecidos Eu acho que ele Acabou se destacando Um pouco nesse sentido Que a gente Depois pega Solidariedade Mobiliza Que são partidos Que pouquíssimas Pessoas conhecem E aí a gente volta Pro Avante Que é um partido Que cresceu bastante São cinco Prefeituras Que pegaram Aqui no sul de Minas E a gente percebeu Também aqui no caso Do Davi Andrade Que é do Avante Que pegaram também Cadeiras na Câmara E aí a gente Começa a observar Por quê? Foi porque eles pegaram Uma aliança Por exemplo Com o partido Do Dimas Que é um partido Que já estava ali Puxando voto Para os candidatos Que faziam parte Dessa aliança Dessa federação Ou o que aconteceu Que o Avante Cresceu tanto Qual foi a estratégia Adotada por esse partido? Eu acho que o Avante Já vinha com uma estrutura Boa da eleição De 2020 Aqui em Pozolegre Por exemplo Antes da mudança Que os vereadores Fizeram para Que eles mudaram De partido O Avante Tinha o Como é o nome dele? O Daí Kincote Sim Ele era do Avante O prefeito de Varginha O Verde Ele lá Quando ele foi eleito Ele era do Avante Então eu acho Que é um partido Que veio de uma estrutura Razoável Das eleições anteriores E manteve Manteve isso Eu acho que aqui em Pozolegre Acho que se não me engano Ele elegeu dois vereadores Aqui em Pozolegre Acho que foi isso Deixa eu olhar aqui Acho que foram dois vereadores Que ele elegeu Eu falei A gente ainda está Lembrando aqui todos Porque às vezes Tem vereador Durante o mandato muda Durante Mas a gente pega As carinhas novas Do Avante Que a gente tem aqui hoje É Miguinho Nós temos o Rogerinho Da Policlínica Que foi um dos mais votados Nessa eleição Que é do Avante Depois a gente tem o Deixa eu ver O Oliveira Está no Republicanos Nós temos o Davi Andrade Que é também São os dois São dois É uma votação muito boa Para um partido Que não era tão conhecido Sim Então acho que ele manteve A estrutura anterior Mas não vejo assim Uma explicação Fora do comum Eu acho que Diz mais aí mesmo São as pessoas Que foram eleitas Até porque Olha gente A gente está falando aí Do crescimento Desses partidos Mas Assim como Houve um momento Em que o PSDB Dominou aqui O MDB Dominou A questão de partido É uma questão Que Que a cultura Política brasileira Não leva muito Em consideração Daqui a algum tempo A gente Possivelmente Vai ver A desidratação Do PSD Porque Os políticos Raciocinam De maneira estratégica Por qual partido Eu tenho mais chance De eleger Não é pela afinidade ideológica Não é De jeito nenhum Se for Precisa mudar de partido Como A gente vê comum Isso é muito comum Muito comum Eles vão mudar de partido É igual Eu fiz algumas Das matérias das eleições E tem algumas Que Eu notei isso Quando a gente ia procurar Dos vereadores eleitos Quais eram reeleitos E que partido Eles estavam Para poder descrever isso Na matéria Tinham vários ali Que tinham mudado Dessa legislação Estão na legislatura atual Num partido X E quando Estavam agora Na candidatura Partido Y Então a gente vê isso É como o senhor falou Então isso é generalizado O Rafael Simões Quando foi eleito Em 2016 Ele foi pelo PSDB Isso Aí Na trajetória Em 2020 Mudou para o DEM Aí o DEM Se fundiu Com parte Do PSL E criou O União Brasil Na eleição De 2020 Foram eleitos Quatro vereadores Aqui em Pozo Alegre Pelo PSD Hoje se não me engano Acho que só tem Só tem um Acho que um Só foi eleito Pelo PSDB 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 é o Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O delegado Renato Gavião Então todos os que foram Eleitos pelo PSDB Em 2020 Mudaram de partido Então isso Não é uma coisa Só de Eu estou falando Do PSDB Mas os outros Mudaram também Os outros mudaram também Então É uma característica Da nossa cultura Política Nós temos Muito poucos Partidos Em que o que conta É o partido São os partidos Ideológicos Como é o caso Do É o PC do B Que é um partido Ideológico É o PSOL É o Novo É o PT Então esses partidos Eles são partidos De mais convicção Ideológica Os outros Eles ficam Ali naquele meio E quando é necessário Mudar O pessoal muda E eu até entendo isso Porque Já que A questão partidária Não faz parte Da nossa cultura política Sabe Então é Por isso mesmo As pessoas Não deixariam Raramente As pessoas Deixariam de votar Em alguém Porque ele mudou De partido Vai votar Por conta da pessoa É por conta da pessoa Exatamente Falando em pessoa Vamos chamar aqui As pessoas Que estão conosco Os nossos espectadores Aqui Gente Quem quiser Manda um recadinho No chat Aqui do nosso Youtube Terra do Mandu Que agora está na hora De vocês também Palpitarem No nosso podcast E tirar as dúvidas Também Eu recebi uma No Manduzap Para a gente Falar daqui a pouquinho Como que o suplente Assume Uma cadeira Na câmara Que aí a gente tem A Maria Tereza Como primeira suplente Ali na lista Ela só assume Se for uma cadeira Do PT Daqui a pouco A gente vai saber Já a gente esclarece Vamos lá Boa noite Para a Gebrandão Para o Gilberto Carvalho Silva Para o Carlos Luiz Que está por aqui também O Fábio Noronha Que está nos acompanhando Elogiando aqui O Isaías Grande professor O Carlos está perguntando Gostaria de saber Qual foi o motivo Do Rafael Simões E do deputado estadual Doutor Paulo Não apoiarem O Coronel Dimas A Prefeitura de Pouso Alegre Daqui a pouquinho A gente vai falar sobre isso Que aí o professor Pode dar um contexto melhor E ele está elogiando Inclusive Falando que Esse assunto Tinha que ser matéria secular Nas escolas do país Concordo muito com você O senhor falou isso Durante a entrevista E eu acho que eu me tornei Um cidadão melhor Por causa da Câmara Legislativa Da nossa Câmara Mirim Eu chamava de Câmara Mirim Agora é a Escola do Legislativo Mas a minha era Câmara Mirim E enquanto Só um minutinho Enquanto O Iratan está ali nos recadinhos Olha professor Gente Vou chamar de professor Porque ele foi meu professor Na Univaz No curso de jornalismo Experimenta essa geleia Que gostosa Hum Que delícia Tem de pimenta Também tem outras Daqui a pouquinho Eu falo um pouquinho sobre ele Pode ficar à vontade Eu vou até dar um zoom aqui Hoje eu estou trabalhado No zoom De milhões Cadê meu zoom? Fica com vergonha não Viu professor? Pode deixar Obrigado Olha aí Olha aí Daqui a pouco A gente vai dar um merchanzinho Completo para vocês Dessas geleias maravilhosas Da Fazenda Grande Vamos lá A Gebrandão Lembrou da Virgília Rosa Obrigado G Eu não tinha visto Seu comentário não A gente acabou Conectado aí É Baseado no prefeito De Borda da Mata Olha gente Eu acho que eu estou muito Concentrado no chat Hoje Viu O Carlos Luiz Também estava falando Do prefeito De Borda da Mata Sobre a questão do apoio Olha que Carlos Vamos ser amigo Nós dois aqui Estamos com um pensamento Muito parecido O Gilberto está falando aqui Que cidade com menos De 10 mil habitantes Vereador deveria fazer Trabalho voluntário Eu acho que eu Concordo Viu Mas seria muito difícil Eu acho que É igual síndico Ninguém quer ser síndico De graça Né? Enfim Vamos lá Kawan Davi está por aqui também Boa noite Tia Nayara O Iratan A todos do Terra Do Mandu Temos um pensamento Do dia do nosso amigo Kawan Davi Ele fala o seguinte Que todos os nossos passos Nos levem Para o que nos faz Feliz de verdade Graças a Deus Que amanhã é sexta-feira E vai começar a semana Do saco cheio Está aqui agradecendo A semana do saco cheio Um abraço Kawan Obrigado pela sua participação Aqui no nosso Manducast E o Carlos Está aqui nos elogiando Também a questão Da gente abordar Essa questão política A gente até traz Algumas figurinhas repetidas Aqui porque vale a pena Eu adoro escutar O Isaías falar E eu acho que é importante A gente tratar desse assunto Não só no pré-eleição Mas no pós também Eu acho que não é Só uma questão de Vitória e derrota Muitas pessoas Às vezes tem isso Ah meu candidato perdeu Eu não quero nem falar De política mais Mas você precisa entender Também porque O seu candidato perdeu E o que vai acontecer Ali pra frente É e também Você precisa entender A questão Que não é só Ideologia partidária A gente também Tem que cobrar Os vereadores Que foram eleitos O prefeito Que foi eleito Independente Se ele é O seu representante Ele na urna Ou não O Ilker Cardoso Está por aqui também Parabéns pelo podcast Um abraço Ilker Então vamos voltar Naquela questão Naquela questão polêmica Antes do nosso merchan Coisinha rápida Porque aí ele já Deu a deixa aqui Que é a respeito Do rompimento De Rafael Simões Doutor Paulo E Coronel Dimas Doutor Paulo Até a gente pode tirar Um pouquinho Desse balaio Porque eu acho Que ele é mais Tranquilinho Em relação a se posicionar Em redes sociais Ser mais ferrenho Ele está ali Ao lado do Simões Mas em questão De interlocução Ele é mais pacífico O Rafael é um pouco Mais incisivo Nas declarações Que ele apresenta Não só nas redes Mas também Nos bastidores Explica para os nossos Ouvintes A que se deu Esse rompimento Professor Olha primeiramente Acho que o rompimento Foi profundamente lamentável Sobretudo para Pozo Alegre Eu um pouquinho antes Quando saiu o resultado Da eleição de 2022 Eu falei em alguns veículos E escrevi sobre isso Depois de muito tempo Pozo Alegre alinhava Prefeito, deputado estadual Doutor Paulo E deputado federal O Rafael Então isso Muito tempo que não acontecia Pouco tempo depois Eu fiquei sabendo Do rompimento Entre eles Tem aí Questões que só os dois sabem Mas assim Pelo que eu pude pescar Foi questão de que O coronel Dimas Passou a organizar A sua gestão Com pessoas De confiança dele Segundo o próprio Coronel Dimas Antigos secretários Até colocaram o cargo À disposição E as escolhas Que o coronel Dimas Fez Não agradaram Bem o Rafael Simões E o Rafael Por ter esse temperamento Um pouco mais Incisivo Mais controlador Essa é a visão A visão que o pessoal De Pozo Alegre tem Do Rafael É essa De uma pessoa Mais controladora Mais incisiva E tudo mais Diferente do coronel Dimas Que é uma pessoa Mais Mais Recatada Mais Disposta ao diálogo E tudo mais E eu concordo Com a ideia Que faltou Um pouco mais De prudência Da parte Deles todos Mas sobretudo Do Do Creio que Do Rafael Que poderia ter levado Isso mais No diálogo E evitado Que acontecesse Esse problema sério Aqui em Pozo Alegre Eu acho Então assim Foi questão De estilo Nós chamamos De um lado O Dimas Que é uma pessoa Mais tímida Mais 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 Recatada O Rafael O Rafael Você pode gostar dele Ou não Mas o Rafael É um líder Ele dá a cara a tapa Ele vai Ele compra brigas Ele Ele Por exemplo Foi o organizador Principal Do União Brasil Aqui no sul de Minas E Só que esse Esse estilo Mais impositivo É Entrou em choque E não houve Ninguém que pudesse Juntar os dois Ali E tudo mais E veio o rompimento Acho que é Estilo Questão de Controlar E tudo mais Mas eu acho Também O Iratan Que Essa vitória Do coronel Dimas Que foi muito expressiva Uma vitória Muito expressiva Ela consolida A carreira política Do Dimas Que propriamente Não é um O Dimas Não é assim Não tem uma coisa De político Ele entrou recentemente Ele estava antes Só para a gente lembrar Mas por trás Dos bastidores Foi chefe de gabinete Vice-prefeito Acho que consolida A carreira política dele E eu penso Que inclusive Eu não sei se é essa A vontade dele A vocação Mas se ele fizer Uma administração Boa Até 2028 Isso credencia Ele a pensar Em se lançar Como deputado Estadual Deputado federal Ou voltar Em 2032 Para a prefeitura De Pozo Alegre E eu também A gente estava conversando Antes Nos bastidores Sobre isso Eu não acho Que esse rompimento Acarrete consequências políticas Para a carreira Do Rafael Simões Eu acho Que a votação Que ele teve Em 2022 Foi muito além De Pozo Alegre E o que eu vejo Nos estudos Que eu faço É que o Deputado estadual E federal Quando ele é eleito Pela primeira vez A votação Está lá naquele patamar Mas a segunda Terceira Sempre vai aumentando Então Eu acho Que a Possibilidade De ele renovar O mandato dele A mesma coisa Do Dr. Paulo Acho que é Bem grande O senhor estava falando Que vê aí Uma carreira longíqua Para o Rafael Eu acho que sim O que eu tenho visto É isso Olha Com exceção Da Dâmina Pereira Lá de Lavras Que eu falei No início Todos os deputados Federais Aqui do sul De Minas Eles só saem Quando uma circunstância Muito ruim Acontece No caso da Dâmina Foi uma disputa Muito acirrada Em Lavras Mas fora isso E no caso do Dalmo Deputado Estadual Foi porque Ele teve A disputa ali Com o Dr. Maurício Que foi eleito O Dr. Maurício Foi eleito duas vezes Prefeito de Orofino E se lançou candidato Então ele pegou Muitos votos Que anteriormente Eram dados Ao Dalmo Ali na região De Orofino E o Dalmo Por ser do PSDB Ele era Na época O PSDB Era um partido grande A disputa A disputa é mais acirrada E ele com 61 mil votos Ele não conseguiu A reeleição Ao passo que Eu estava fazendo Um levantamento O Dalmo Ficou na frente Dos últimos De um cerca de Cinco ou seis Deputados estaduais Que conseguiram a reeleição O prefeito Ex-prefeito de Andradas Que foi eleito Pela União Brasil Foi eleito Com 20, 29 mil votos O Dalmo teve 61 E não foi eleito Sim Por causa da questão Do quociente eleitoral E a cidade Que a gente estava esquecendo Do sul de Minas Que era do PT É Campanha Eu falei Campanha Campanha Então foi Alfenas Alfenas Campanha e Poço Fundo E tem uma outra Eu tinha olhado outra aqui Era um par de meses Poço Fundo Alfenas Pedralva Ah tá Pedralva Joel Silva É Pedralva Eu tive que caçar gente Porque nossa senhora Meu autismo não me deixou Eu tive que procurar Pra saber quais eram as quatro Que eu fiquei com medo Do G1 ter levantado Uma cidade tipo Lavras Por exemplo Mas lá no Alto Que já não é Sul de Minas Propriamente dito É Não mas a gente tem Essa apuração Que foi a cidade de Pedralva Que pegou essa cadeira O senhor falou aí Do quociente eleitoral A gente tem Quando sai A gente viu O TSE colocando aí Os prefeitos anunciados Bem antes de ter esperado Que a previsão era sair Por volta das oito da noite Mas de várias cidades Bem antes Uma hora antes Mas em contrapartida O dos vereadores Demorava isso Porque Não é como muitos acham Que é só o total de votos Os vereadores mais votados Entram ou não A gente tem A entrar O ingresso deles Os eleitos Por quociente eleitoral Quociente partidário E o TSE ainda colocava O ícone da média Que daí quando você ia ver Ela tinha a ver Com a sobra de votos Eu queria que o senhor Explicasse Para os nossos espectadores Para os nossos ouvintes Também que nos acompanham Depois nos tocadores Qual é a diferença Entre cada um dos três Olha Primeiramente O Nayara Acho importante Que aqueles que nos acompanham Entendam a diferença Entre o voto Que elege Os executivos Prefeito Governador de estado Presidente da república Executivos E senado Que é o cargo legislativo É o voto majoritário Qual que é a característica Do voto majoritário É Quem obteve Maior quantidade de votos É o eleito Então o prefeito Que obteve maior quantidade de votos Está eleito Governador idem Presidente idem E senador idem No caso De presidente Governador E cidades Que tem Mais de 200 mil eleitores Vence no primeiro turno Quem obtiver 50% Mais um dos votos Válidos Votos válidos São os votos Que São dados A um candidato Ou a legenda Ou seja Não entram os nulos Nulos e brancos Aqui no Brasil A legislação Tornou inútil O voto branco e nulo Não serve para nada Tudo bem Para cidades Com menos de 200 mil eleitores 200 mil eleitores Não habitantes Aí não tem segundo turno Aí quem ganhou Seja por quantidade For É o eleito Nós tivemos uma situação De uma cidade No centro de Minas Gerais Em que houve empate Vocês ficaram sabendo disso Houve empate Empate E aí a legislação Determina que o vencedor É o mais velho Mas essa situação Às vezes dá origem A alguns problemas Por exemplo Quando a disputa É muito acirrada Em cidades pequenas Às vezes o prefeito É eleito Com uma votação Muito pequena Um exemplo disto É o Jair Siqueira Que em Pozo Alegre Na eleição de 2004 O Jair Siqueira Foi eleito Com 28, 29% Dos votos Foi uma disputa Muito acirrada E aí o cara Que veio atrás dela Tinha 27 O outro 26 Ou seja 71% Dos eleitores De Pozo Alegre Não votaram No Jair Siqueira Em 2004 E ele foi o eleito Outro exemplo Também que eu gosto De falar sobre isso É o do Na eleição de 2020 Em Passos Em que o prefeito Diego Oliveira Foi eleito Com 27% Dos votos Você pensa Um quarto De eleitor Só que dessa vez Ele foi reeleito Com mais de 70% Olha só que coisa Agora Para cargos legislativos Vereador Deputado estadual E deputado federal Não é o voto majoritário É o voto proporcional O que a gente deve entender por isso? Voto proporcional É o seguinte Um partido Ou federação Não sei se o pessoal sabe o que Que é federação É a antiga coligação É a antiga coligação Só que é um casamento Mais estável Tem que ficar pelo menos Por quatro anos E o partido Que sair da federação Ele sofre problemas Ele sofre sanção Então o partido Ou a federação Fazem um número tal De vereadores Deputado estadual E deputado federal Na proporção Por isso proporcional Na proporção Do número de votos Que ele recebeu Então mais ou menos Seria assim Olha Se um partido recebeu 20% dos votos Ele tem direito A 20% dos lugares Da Câmara De vereadores Da Câmara Federal Ou da Assembleia Legislativa Se ele fez 10% De votos Ele tem direito A 10% Dos lugares Dessas instituições Que eu acabei de citar Desde que Desde que Seja atingido O quociente eleitoral Por que isso? Por que esses números Estão amarrados Um ao outro Exatamente Por que O que é essa história Do quociente eleitoral? O quociente eleitoral É um número Mínimo De votos Que o partido Ou a federação Devem alcançar Para poder eleger alguém Se não alcançar O quociente eleitoral Fica fora Mesmo tendo Às vezes Um deputado Ou um vereador Muito bem votado Isso ocorre demais A gente está falando Da Maria Tereza Em 2020 Ela teve Quase mil votos Quase mil votos Por aí E ela ficou fora Porque Ela foi super bem votada Mas o PT Não alcançou O quociente eleitoral O Hélio O Hélio da VAM O Hélio Eu costumo dizer Que ele é bom de voto Em 2016 Ele foi super bem votado Mas na época O PT Estava muito ruim Das pernas E ele não entrou Para a Câmara De Pozo Alegre Outra pessoa também Que em 2016 Passou por isso Foi o Gilberto Barreiro Gilberto Barreiro Você sabe Ele é Ele não disputou agora Não Mas ele Ele É uma pessoa tradicional Na política Aqui de Pozo Alegre Ele foi super bem votado Mas o partido dele Em 2016 Se não me engano Acho que era o Repúblico Não me lembro qual que é Não alcançou O quociente eleitoral O Mesquitão Vocês lembram do médico Marcos Mesquita? O Mesquitão O pessoal chamava ele assim Ele era Ele era do PT E ele era muito bom de voto Era um médico Uma pessoa Uma pessoa super agradável Sempre recebia Uma votação muito boa Mas ele nunca conseguiu Entrar na Câmara De Vereadores Por causa desse problema Por que que tem que ter O quociente eleitoral? Por que que tem que atingir Esse número mínimo de votos? É porque A ideia Mais importante Do sistema eleitoral brasileiro É a ideia de Partido político Na lei A pedra angular Do sistema eleitoral brasileiro É o partido político Tanto que Ninguém pode se candidatar A nada Se não estiver filiado A partido político No Brasil Essa ideia é boa Porque partido É uma instituição A ideia de instituição Ela é legal Instituição é uma coisa Que tem durabilidade Então não fica O sabor dos ventos Então às vezes A pessoa Ela Ela Tem uma ideia hoje Tem uma ideia amanhã Depende muito do humor Então a ideia É partido Ele é por ser uma instituição Ele tem mais durabilidade E o sistema político eleitoral Precisa de coisas assim Então quando se estabeleceu isso Era que o partido Tinha que ter representatividade O partido que não consegue Atingir o quociente eleitoral É sinal que ele Não tem representatividade Então fica fora São circunstâncias Que às vezes Leva o partido A ter um número de votos O partido Que consegue atingir O quociente eleitoral Ele está dando Uma demonstração De enraizamento De força E como a ideia É que o partido É a pedra angular Do sistema eleitoral brasileiro Então por isso O partido tem que atingir O quociente eleitoral O quociente eleitoral É simplesmente o seguinte A divisão dos votos válidos Ou seja Tem que tirar voto nulo e branco Votos válidos O que é voto válido? É aquele que você dá A um candidato Ou ao partido Ou à federação Quando por exemplo Você na hora de escolher o vereador Você não quer escolher o vereador Mas você vai lá e vota No número do partido 45 Esse é um voto de legenda É 13 É o PT É um voto de legenda Isso conta Para o partido Então Você divide O número de votos Válidos Do município Se for eleição municipal Se for eleição estadual Do estado Pelo número de lugares Que estão sendo disputados Então por exemplo Em Poço Alegre Esse ano O quociente eleitoral Foi o resultado De 71 mil votos Que nós tivemos Para os vereadores Aqui em Poço Alegre 71 mil votos Dividido por 15 Que é o número de lugares Da Câmara de Poço Alegre Se não me engano Deu 4.700 e alguma coisa Ou seja 4.733 Para um partido Aqui em Poço Alegre Fazer um vereador Eleger alguém Ele tem que ter atingido Pelo menos Esse número De 4.733 33 E 33 votos Se for federação Então a federação Tem que ter atingido Isso no total Exatamente No caso da federação Pega o PT A federação PT, PV e PC do B Somo o voto De todos eles Eu fiz essa conta Em casa Peguei lá Deu 7 mil e pouco Pegando os votos Dados a todos os candidatos E votos de legenda Deu mais ou menos 7.100 Alguma coisa assim Da federação Mas aí o partido Ou a federação Atingiu esse número Vamos supor esse de 4.733 Para Poço Alegre Como é que É depois escolhido Quem daquela federação Quem daquele partido Vem entrar E é pelo mais votado Então Aí a gente achou O quociente partidário O quociente eleitoral Mas Quantos candidatos O partido Ou a federação Vão conseguir eleger Aí você tem que fazer Uma outra conta Uma outra fórmula Chama-se quociente Partidário O quociente partidário Vai determinar Quantos Serão eleitos Pelo partido Ou pela federação O que que é esse número Você pega O número de votos Que o partido Obteve E divide Pelo quociente eleitoral E aí Por exemplo Um partido Que fez 10 mil votos No mínimo Está assegurado Para ele O partido fez 10 mil votos Aqui em Poço Alegre Como o quociente É 4.733 Então Você divide 10 mil Por 4.733 No mínimo Ele vai fazer 2 Então por isso Que seria Maria Tereza A primeira suplente Nessas cadeiras A serem ocupadas Que a Lívia Teve aqui 2.713 E o Hélio 1.868 votos É porque aí Respondendo a sua Pergunta Nayara Mas aí O partido Tem direito a dois Quais dois Os dois Mais bem votados E aí Os suplentes Deles vão ser Os próximos dois Mais bem votados Porque o voto É dado ao partido Ou à federação Então seria No caso Só se um dos dois Da federação Abdicassem da cadeira Que a outra Assumiria E aí tem Uma outra coisa Porque Se você pegar 10 mil votos E dividir Por 4.733 Vai dar um número Fracionado 2. O que é? 2. A gente pega a cadeira Do Datena e divide 2,11 Então Aí o que que acontece? Você fica Com um número inteiro 2 Porque aí todos os decimais Eles irão Para Uma terceira Fórmula Que é a média Ou as sobras A divisão das sobras Só que aí Eu acho assim A explicação das sobras É uma coisa Complexa Que eu acho Que não vale a pena Tocar aqui agora Mas eu vi que tem Que a gente não teve Isso aqui É da Alfonso Alegre Mas tem O caso por exemplo Do Vamos pegar o caso do PT Foi um exemplo disso Porque Teve 7 mil Tipo 7 mil e poucos votos Se você dividir Por 4.733 Vai dar um Ponto alguma coisa Entendeu? Então aí Quem entra A Lívia Aí vai fazer Uma outra rodada Que é Que entra A sobra E foi aí Que o Hélio Que o Hélio se beneficiu É Mas isso que eu estou falando Do Hélio Aconteceu com Todos os outros É O que eu queria Deixar claro Porque eu acho Que não vale a pena Explicar como é Que é isso É que a legislação Brasileira Exige Que na primeira Porque ainda tem Primeira divisão Das sobras E segunda divisão Das sobras Na primeira divisão Entram Os partidos Que conseguiram Pelo menos 80% Do quociente Eleitoral E com Candidatos Que obtiveram Pelo menos 20% De votos Do quociente Eleitoral Aí Sobrando Vaga Vai para ter Segunda Distribuição Por média Ou sobras Aí entram Todos os Partidos Independente De ter ou não Alcançado o quociente Eleitoral Mas O candidato Tem que ter No mínimo 10% De Votos Em relação A esse quociente Eleitoral Por que? Porque senão Você tem o efeito Tiririca Em que uma pessoa Tem um cara Como Tiririca O Romário E outros Que são famosos Tem uma votação O Nicolas O Nicolas Cara Olha bem O Nicolas Teve 1 milhão E 500 mil votos Ele elegeu Junto com ele Sete Só a votação dele Deu para eleger Mais seis ou sete Junto Então Para evitar Que sejam eleitas Pessoas Com muito pouco voto Se estabeleceu Que eles tem que ter No mínimo 10% Do quociente eleitoral Ou seja Mesmo que um partido Aqui em Pozo Alegre Obtivesse Um candidato Tivesse direito A entrar Se ele tivesse tido 450 votos Ele está abaixo De 10% Do quociente eleitoral Ele não Assumiria Mas isso é um assunto Mais complexo Mas qual é a ideia Do voto proporcional É gente Uma ideia De inclusão O voto proporcional Ele quer Representar Todas as forças Existentes Na sociedade Então se é uma força Grande É Proprietário de terra Vai ter essa representação Se é um grupo pequeno Você pode pensar Uma população Um grupo Menor Se ele obtiver Um número Que dê Para ultrapassar O quociente eleitoral Ele também estará representado Então o voto proporcional Uma maneira de equilibrar É É um voto A ideia dele É uma ideia bonita De inclusão E de representar A diversidade Isso é bonito Mas sabe qual é o preço Que a gente paga? Qual? A extrema fragmentação Da representação Ou seja No parlamento Seja a câmara Assembleia Legislativa Ou Câmara Federal Os partidos Dificilmente Vão conseguir É Eleger um número Que só ele Os eleitos do partido Darão suporte Ao Prefeito Governador Presidente da república Olha O partido Do Rafael Simões De 2020 Elegeu quatro São 15 Se dependesse Só dos eleitos Do partido O Rafael Não aprovaria nada Na câmara E é importante E é importante É importante Que o prefeito Que o governador O presidente Da república Tenha um suporte No parlamento Para eles poderem Fazer alguma coisa Então se você olhar Por exemplo Aqui em Pus Alegre Os que foram eleitos Agora Qual é o partido Que mais elegeu? Na teoria O União Brasil Não, não foi O União Brasil Se não me engano Elegeu três É não Mas eu digo Pelos reeleitos Você falou Da base Do Rafael Simões De eleger Representantes Agora Foi o Republicanos Isso É não Porque eu digo Dos antepassados Porque depois Eles mudaram De partido Então agora Republicanos elegeu quatro Isso O PSD elegeu três União Brasil Acho que elegeu três Também Ou seja Sozinhos Esses partidos Não tem maioria Não chega nove Que é um número mínimo Para o prefeito Poder aprovar Os seus projetos Na verdade O Iratan E Nayara Não existe um sistema Político perfeito É igual O cobertor curto Ele cobre de um lado Descobre do outro Se me permite Quer ver um outro exemplo Que eu dou Vamos mudar O nosso sistema eleitoral Vamos colocar Voto majoritário Para vereador Para deputado Estadual E federal Aí você divide Em distritos Cara Dá uma Um trabalho Não é que dá trabalho Dá um problemão Às vezes Porque aí o voto é assim Olha Quem obteve Maior número de votos É o vencedor Resultado disto Você elimina As minorias As minorias É isso que eu estou pensando É Da representação Parlamentar Tem determinadas Sejam classes Ou grupos Que nunca vão ter chance De entrar Exatamente isso E também tem a questão Do fenômeno midiático Também Porque por exemplo Aí a gente coloca Sempre os recortes O Tiririca já foi O mais votado Uma vez O Nicolas já foi O mais votado Aí daqui a pouco Vem uma outra pessoa Ou um personagem No caso do Tiririca E vai Se fosse perpetuar Por essa ótica Seria preocupante Não E eu lembro Que ainda mais Com o fenômeno Das redes sociais Eu acho Que o fenômeno Das redes sociais Hoje Ele está se tornando Cada vez mais importante Você acha que ele quebrou Um pouco essa questão Do tempo de rádio e tv Acho que quebrou Mas não o suficiente A gente não pode dizer Que substituiu Porque boa parte Ainda da informação Que as pessoas têm Que é pouca É Eu acho que a gente Vota no geral No geral A gente vota Com muito pouca informação Poxa, mas eu vi Assim, gente Coração Entre a entrada minha E a saída Aqui no Ciente Fátima Pelo menos Umas cinco pessoas Pegando o Santinho No chão Pra votar E é uma coisa assim Que Poxa vida E eu Mudei o meu voto Por causa do Santinho Porque a pessoa Que eu ia votar Estava Abarrotado Na porta de casa E na porta da escola Eu mudei meu voto Que eu estava Entre duas pessoas E eu mudei meu voto Na hora Porque pra mim Foi um fator Assim que eu falei Gente, não é possível Não é possível Eu já te vi no Instagram Eu já te vi no Facebook Eu já te vi no YouTube Porque aí a gente Tem que falar Que o algoritmo Da rede social No caso de impulsionamento A pessoa usa o fundo Partidário Pra fazer uma campanha No Instagram Ela é muito mais efetiva Do que você ligar Na TV Câmara Na Como é que chama? A Rede América Que impôs o Alegre Pra assistir os candidatos Exatamente O Instagram Ele tá aqui No seu celular É na hora Você tá vendo um Rios aqui Jogou aqui Vem o candidato E aparece lá bonitinho Campanha liberada Piriri Impulsionada por fulano Partido tal Mas eu acho Que a rede social Deu uma quebrada Nessa propaganda De rádio e TV Eu digo nessa Perspectiva Que uns tem mais tempo Que os outros É Eu acho assim Que é uma novidade Que tende A se impor Mas eu acho Que ainda Eu acho errado Dizer assim Que a mídia Tradicional Está fora Não concordo Muito com isso Não Eu também penso Porque se a gente Levar pro interiorzão Do Brasil Que hoje É fácil Principalmente A classe média No geral Ou até A classe Vamos dizer assim Ser Que é mais próxima Da classe média Falar hoje De uso da internet Porque praticamente Tem muita gente Que tem Eu falo que tem gente Que até não tem Cesta básica em casa Mas no celular Com internet Nem que pegue O gato da internet Você acende o wi-fi Do vizinho e pega Mas Jogar um free fire Mas acontece que Se você pensar Em regiões Mais longíquas Interiorzão Principalmente É o papelzinho É o santinho E aí é onde Você vai ver as pessoas Só sabendo quem é candidato Muitas vezes Principalmente as pessoas Mais simples Ou mais velhas Por conta Dos canais abertos De comunicação De rádio e TV Ao mesmo tempo Se você for pensar Que uma cidade Do interior Muito afastado A gente pegando Locais do norte Do país Nordeste Eu falo porque A popularização Dos meios de comunicação Mais no sudeste No sul do país A concentração De veículos de comunicação É gigantesca Mas em outras áreas Não E como A gente vê Vou dar um exemplo Aqui As pessoas queriam saber Quem eram os candidatos De Pouso Alegre Ligava na Globo E ainda reclamava Mas claro que vai passar O de guardia A lenda da Câmara Sim, sim, sim De TV aberta Mas se você pensar Por muitos locais Do Brasil Não tem Nem às vezes Às vezes era um vilarejo Que se tornou Uma pequena cidade Era uma briga Até há tempos atrás Com o número mínimo De habitantes Para se criar uma cidade E que nesses locais Aconteceu Aconteceu de uma pessoa Você vê as cidades pequenininhas Mas ainda fazem esse tipo Não sei se vai desaparecer É, mas eu achei legal E eu até separei Para falar aqui De escrever Folha seca de árvore E ele teve 30 mil votos Gabriel Biologia Ele é do partido Pessoal Então ele Na verdade ele foi até reeleito Ele foi o segundo candidato Mais votado Sem imprimir nenhum papel Isso aqui é reciclagem Matéria do Brasil de fato Estou vendo aí Isso Foram três meses de campanha Que ele não usou santinho Panfleto Adesivo Ele escolhia Cruzamentos ali Do município E alto-falante Para poder se identificar Para as pessoas E espalhar As folhas secas É sobre isso Pensa bem no aspecto positivo Pós eleição É Se alguém jogou fora Foi para a natureza Não E o melhor O melhor São as fotos Que ilustram matéria De uma mesa Assim tipo a nossa Aqui assim Várias pessoas Sentadinhas E ao invés de estar ali Separando panfleto Bandeira Não sei o que Não Está todo mundo ali Escrevendo na folhinha O único requisito Era ter letra bonita É isso que eu estou pensando Para conseguir o eleitor ler Legível Para ter um padrão E é engraçado isso Porque se você escrevesse com tudo Quebrava a folha Polha seca Eu acho assim Esse tipo de informação Ele é importante Porque Vocês mexem com isso Eu mexo com isso Para nós Essas informações São muito triviais Mas você quer ver Uma coisa que eu li hoje Eu vi que muitos votos Na disputa em São Paulo Muitos votos Dados ao Boulos E ao Ricardo Nunes Foram anulados Porque Eles associaram O Boulos Com o PT E votaram 13 O Boulos não é 13 O Boulos é do PSOL E no caso do Ricardo Nunes Ele é do MDB É 15 Mas o pessoal O associou Ao Bolsonaro Votou 22 E anulou o voto Acabam anulando o voto Então hoje eu li essa matéria Porque É peculiar Para nós Mas como pode Mas cara Tem uma multidão Que não tem acesso A informação E sobretudo Informação política Aí gente Olha Nós tocamos num ponto Que eu acho muito grave Que é o nível de informação Que a gente tem Para dar um voto Mais esclarecido É uma coisa preocupante Sabe Eu acho assim Que As instituições Da sociedade Fazem muito pouco Para suavizar isso A instituição Que mais Devia trabalhar com isso De formação política É a escola Eu acho que a escola Está muito sonolenta Em relação a esse tipo de coisa Eu até coloco assim Em questão de prioridades Que muitas pessoas falam Não tem que ter economia na escola Tem que estudar economia Mas a política é um pilar E as pessoas às vezes esquecem Querem passar a economia na frente Nas discussões aí De implementação De novas matérias De novas pautas Mas é o que eu sempre falo No meu exemplo Da Câmara de Vereadores Quando eu fui inserido na Câmara Minha cabeça fez Já até trouxe a Amado Macedo Aqui para conversar Porque ela foi Uma das idealizadoras do projeto E foi quem encabeçou Fez com que ele resistisse E é impressionante Como que hoje As pessoas seguiam muito Também pelas redes sociais Em questão de Ai gente Vou usar um termo Mas assim Não vamos associar não Mas de pessoas que mitam Ah lá o mito Mitou aqui Nessa situação Ou a pessoa que lacrou Não sei o que E aí aquilo vira uma Uma questão de fã clube mesmo De fandom E a gente observa Tipo assim Nossa mas peraí E a discussão de propostas Realmente O que tem efetivo Para o município Ou no caso Para as federações A gente Observou isso muito Nas eleições em São Paulo Que assim Basicamente Todos os debates Eram lavação de roupa suja Parecia mais Você está assistindo O programa do ratinho Do que Teve até exame toxicológico Falso Inclusive falso E é uma questão assim Não só Aí eu vou apontar o Marçal Posso ser até apedrejado Por isso Mas não tem medo também Se quiser vir Pó vim Que eu não Nossa meu filho Eu chego em casa A primeira coisa que eu vou fazer É comer Não vai preocupar com o hater não E aí a gente chega Nessa questão Por exemplo Do Marçal Mas ao mesmo tempo Os oponentes dele Respondendo Então assim Ao invés da pessoa focar Propriamente Na população ali Acho que todos ali Estão errados Porque não é só o Marçal Que provoca É quem responde A provocação também E isso vale Para todo mundo Que teve nesse coreto Gente Nem Marina Helena Sai ali Ilesa da situação Eu acho Sabe eu Iratan Que isto Acaba levando A uma outra coisa Que eu vejo Tenho sentido Como problema Problema Até um certo ponto É que Eu fiquei assustado Com a quantidade De abstenção Que nós tivemos No Brasil inteiro E em Minas Gerais E em Pozo Alegre É isso que eu achei Eu achava Que isto Eu venho acompanhando isso Sabe Eu acho Em 2020 Por causa da pandemia A abstenção foi muito alta E eu falei Não Mas deve ser por causa da pandemia Mas não 27% 27% Isso Se você pegar A abstenção E olha bem O voto no Brasil É obrigatório É E quase 30% Dos eleitores Deixam de votar Você pega O número de votos Brancos e nulos Que cresceram um pouquinho Mas não desviou muito São 10% Da média Olha Aqui em Pozo Alegre Foram quase 40 mil votos Eleitores Que Deu mais de 30 mil Das abstenções Exatamente Os brancos e nulos Os brancos Deu uma média Quase 40 mil Exatamente Mas é o preço Que a gente paga Pelo voto obrigatório Se você pegar Esse número E comparar Com o comparecimento Nos países Em que o voto É facultativo Não tem diferença não Em alguns momentos 55% 60% No máximo Os países da Europa Aparecem para votar Mas Como no Brasil O voto é Obrigatório É meio contraditório Então O efeito disso É a quantidade Imensa De votos De abstenções Até porque Na abstenção É fácil De você resolver Se você tiver Se você tiver Se você pode achar Mais cara Talvez Então E você nem precisa Ir mais no cartório No e-título Você faz a justificativa Ali de casa mesmo Então É uma coisa Que Eu Eu Pessoalmente Eu Eu não gosto Do voto obrigatório Não gosto da ideia Do voto obrigatório É Eu Eu gosto da ideia Da gente Trabalhar o eleitor Para que ele se convença Que votar é importante Mas obrigar Cara Para mim Eu não sou favorável E o recorte Que também eu acho Que é muito relevante É que as abstenções Ultrapassaram a votação Do Doutor Alexandre Da Alba E do doutor Antônio Marcos Todos eles juntos Não dão esses 27% É impressionante E a gente também Pega esse recorte Para a proximidade Desse número de abstenções Do número de votos Do coronel Dimas Que foram 45.921 votos Contra 30.575 abstenções É muita coisa E isso a gente A gente soma os brancos e números Isso é uma tendência Eu tenho um estudo De Pozo Alegre Poços E Varginha Desde 2012 E vem num crescendo As abstenções E ligeiramente Votos brancos e nulos Mas as abstenções Elas aumentaram demais E o senhor acha Que a abstenção Talvez seja uma maneira Do povo falar Que não está satisfeito Com nenhum dos candidatos Eu acho que não é isso não Eu acho que é Não gosto Negócio chato Não adianta nada Vai dar no mesmo né Meu voto não faz diferença Vamos fazer churrasco Nossa é impressionante A população que foi para a praia Gente É uma outra matéria Que eu vi também Se eu não me engano Do G1 de Santos O movimento nas praias E não são de pessoas de dentro Porque essas regiões Hoje contam com o free flow Que é um sistema de pedágio Que acontece muitas vezes Em Ubatuba Por exemplo O município cobra Uma taxa do visitante Do turista Então eles sabem Da onde veio esse turista Então o carro está percorrendo ali Eles sabem que não é De Ubatuba De Santos De Bertioga De São Vicente E aí acaba Que você observa Um movimento turístico Como se as pessoas Interpretassem O fim de semana De eleições Que acaba sendo Um fim de semana Como um feriado Impressionante isso Mas eleição no Brasil Cara É uma festa É Eu vim com banho Segunda-feira Não tinha nada A festa Diferente por exemplo Dos Estados Unidos Que é num dia de semana É O nosso é assim Olha Sempre no primeiro domingo Do mês de outubro Nos Estados Unidos É um dia marcado Quatro Então Esse carinho Qualquer dia Vai ser Exatamente É uma festa Às vezes a gente celebra Fica alegre Às vezes Vai para a violência Às vezes uma ressaca moral É Faz parte Né cara Porque o político Gente Às vezes a gente fala Muito mal do político Mas cara Ser político Não é fácil Você fica A sua vida É devassada Você fica nu Diante da população Por isso é que eu Fico um pouco Com o pé atrás Em relação A uma certa facilidade Que existe no Brasil De caçação de político Não é que não deva caçar não Sabe Eu acho assim Fez coisa errada Tudo bem Mas tem que pensar bastante Porque o político A cada quatro anos Ele se coloca Diante da população A população faz um escrutínio Da vida deles Os adversários Cara Os adversários São duros Teve um caso Nem sei se eu devo falar Mas teve um caso Aqui em Pozo Alegre Muito grave Em que Uma candidatura Lá atrás Entraram Um drama pessoal Da vida De um candidato Que atingiu A família dele E que não era Para ser Não era para você Usar esse tipo De coisa Então É É meio BBB Eu acho Que a gente tem Que ser mais De um lado A gente não pode Aceitar Coisa errada De político Mas do outro lado A gente tem que entender Que são os que se colocam Para o escrutínio Da população A cada quatro anos A avaliação Do seu trabalho De quem você é Não é fácil É como se fosse A júri popular É exatamente isso Mas é BBB Você entrou no Big Brother Ali sua vida Em 2008 Você fez um tweet Falando mal De Fátima Bernardes Cancelado É Exatamente isso É mais ou menos Por aí Vamos falar de coisa boa Agora Não que o que a gente Estava falando Fosse ruim A gente estava falando Da parte negativa Da vida A gente estava falando De coisas meio azedas Meio amargas Agora a gente vai falar De coisa docinha Aproveita Se quiser escolher Já vou falar Gente Que essa aqui É uma geleia Produzida em Pouso Alegre Com fruta pura Não é polpa Eles estão no mercado Já há mais de uma década 65% de fruta Está o que está aqui dentro É a geleia Fazenda Grande Essa que eu estou na mão Que é a de morango Tem também A de framboesa Aqui o professor Isaías está experimentando A de frutas vermelhas Geleia de amora Ai eu gosto tanto de amora Pessoal tinha aquela piadinha Eu gosto de amora Para dar com você A de frutas vermelhas Ai tem também Essa de morango com pimenta Essa geleia aqui Ela é especial até Para se acompanhar carnes E também muito gostosa Com queijo A gente experimentou Aqui no Terra do Mandu E é maravilhosa Ah que ruim Porque eu tinha o costume De comer geleia Coisas assim Triviais do dia a dia Vai tomar um café da manhã O lanchinho da tarde Que eu não sou de jantar É lanche né Então passa a geleia No pão Passa a geleia Na torrada No bolo Na rosca Eu tenho esse costume Mas com o Olha Com o queijo Fica tipo aquela combinação Romeo e Julieta Mais gourmetizada Ai mas com cream cheese também Fica uma delícia Ai gostoso 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 Pensa Ai amiga Tive uma ideia Uma cheesecake Gostosa Caserona Qual patinho que você quer Amiga Eu acho que uma framboesa Acho que uma framboesa Ia ficar delícia Porque o recheio Da cheesecake A cheesecake em si É mais neutrinha Transneutra Não binária Então se eu estou com cheesecake Com geleia Fazenda grande Você tem uma boa ideia Aquela pessoa que quer surpreender Na sobremesa Do final de semana Num almoço em família Surpreender Um amor Então ó Uma boa dica Você pode colocar Porque ela tem um sabor Indiscutível Ah uma combinação boa Também pão de queijo Ai Nayara É a geleia feita Em pouso alegre A produção é 100% artesanal Com frutas inteirinhas mesmo Como eu falei Não tem polpa Imagina esse produto caseirinho Que quando você abre o vidro Você percebe Pela textura Pelo aroma Principalmente Pelo sabor Quanto de fruta Que vai nela E você encontra A geleia Fazenda grande Em supermercados Mercearias Em restaurantes Tá Porque como eu disse Até com carne Comina Imagina que Estilo Você servir Aquele almoço em família Colocando uma geleia Com pimenta Maravilhosa Caliente Uma coisa caliente Agora se você Tá procurando Na sua cidade E não encontrou É fácil Você pode pedir Primeiro No supermercado Que você tá acostumado E vai lá e fala Tô procurando aqui Não acho A geleia Fazenda grande Ou então você Manda no zap Que eles mandam Entregar em todo o Brasil Pode ser até Um frasquinho de geleia Ou se você Daquele Ah já quero Comprar vários Pra deixar por um bom tempo Porque validade Muito longa É feito com 100% Modo artesanal Mas a validade demora Então dá pra manter Ela fechadinha Guardando aí no armário Deixando que ela Exposta ao sonho Por um bom tempo E aí você manda um whats No número 35 3112 1010 353112 1010 E eu amei A colaboração do Isaías Fazendo a nossa sonoplastia Gente Isaías Nunca Nunca critiquei Cara Olha Fica à vontade Quantos quiser Inclusive A gente vai abrir Inclusive ele vai ganhar Um presente Por essa sonoplastia Viu Que a Angela Tadinha Ganhou Semana passada A gente não contou Para os nossos ouvintes Então peraí Peraí Vou até deixar Aqui meu ratinho Isaías Essa é pra você Pra você Aproveitar Já que você gostou Aproveita então Mais ainda Depois só procura Lá em Santa Rita Que você está morando Em Santa Rita Isso Não estou não Não está? Não É só o seu arroba Que é SRS O bairro O bairro É o bairro Santa Rita É Pra lá tem supermercado Mas indo pro São Cristóvão Por lá Isso Aproveita Dá uma olhada No Instagram Depois Entra lá Gostei muito Muito saboroso Arroba Fazenda Grande Entra no Instagram Porque as vezes Você precisa Que tem aí No seu comércio Mais próximo Enche o saco Do lojista Mas manda uma mensagem Fazenda Grande Mandar um representante Lá Fazer uma degustação Ai que delícia E olha Vou falar pra vocês Tem muita coisa legal Você já pensou em comer Tem muita coisa legal Sexta-feira Tem cheesecake Aqui do Iratã Com a geleia Fazenda Grande Você já pensou Se ao invés daquela Calda de caramelo Do pudim Você colocar uma geleia Sangue de nossa Minha mãe gosta muito De fazer manjar Ai que delícia E aí o manjar de coco Dona Sandra Ai dona Sandra Um beijo Milhões Você já pensou Você usar uma geleia Na birita Com saquezinho Ai Nayara Dá pra fazer muita coisa Ai que delícia Nayara Fala pra mim Eu te dou 50 reais Se você falar Paralelepípedo É isso Enquanto os meninos Estão se deliciando Aqui na mesa Vamos dar uma atenção Pro nosso chat Tem mais gente Acompanhando aqui Nesse momento O Wilker tá falando Sobre o que o senhor Atribui a pouca Representatividade De mulheres E de outras minorias O Wilker tá mais No início Do nosso Programa de hoje Obrigada Você tá participando Ele chegou em casa Pelo jeito Já pegou ao vivo Mas no início O Isaías Trouxe um panorama Até sobre essa questão Mesmo Tipo o Alex É um pouco mais Conservadora Às vezes Não nas palavras dele Mas nas minhas Flertar com às vezes Algum preconceito Mas ele falou um pouco Mais sobre isso No início do episódio O Martinelli Tá por aqui também Bom demais Abração aos amigos Do Mandocast Vocês são fantásticos Ótimas abordagens E pautas incríveis Um abração Viu Pro Martinelli Tá até complementando Aqui falando Das campanhas digitais Que ele acha Que vão definir As eleições Isso tem acontecido Desde 2020 Mas a cultura eleitoral Do papel Ainda persiste Foi parte do que a gente Comentou por aqui também O Carlos fala também Sobre essa questão Dos santinhos Que pra eles São só santinhos Jogados pro chão Em frente à zona eleitoral Isso é boca de urna Inclusive Aliás Gente Tem um vídeo De uma moça Repórter da TV Globo Na porta De uma De uma escola Que ela fala Sobre crimes De boca de urna E eu não estou Supostamente Gente Meu corpo de advogados Por gentileza Me dá uma É supostamente Ela jogou Um olhar 43 Numa senhora Que supostamente Estava levantando Santinhos Entregando na porta Gente É hilário Eu vou baixar Esse vídeo Eu mostro mais Pro finalzinho Do episódio Ela está lá Fazendo o link Dela Ela passa Inclusive É crime Boca de urna Olhando pra senhora Gente É um ícone Dá um prêmio Pra essa mulher E é uma tendência Que infelizmente A gente já está percebendo Que não vai passar A gente tem uma audiência Legal também Do José Donizete Lá de Campo Grande Sim Está acompanhando a gente direto Ele que assiste todo dia Acho lindo Quando alguém escreve Meu nome lindo Gravado Muito obrigada Eu vi o Donizete Junto aqui E deu um abraço Campo Grande Mato Grosso Isso Lá do Mato Grosso Acompanhando E ele ainda falou Um abraço ao Isaías Pascoal Meu conterrâneo de Estiva Porque ele é de Estiva Ele está lá Há muitos anos Mas é de Estiva Como é que chama? José Donizete Silva Depois eu te mostro Um fatinho dele aqui Ai gente Mas olha Eu vou falar pra vocês Eu lembrei desse vídeo Eu estou em frição Eu vou baixar ele aqui Pra gente assistir Obrigada a participação Aqui no MandoCast também É isso Ah Agora Um comentário Quem estava Quem que falou comigo Se eu não me engano O Riago Acho que falou assim Nossa Eu não sei Por que que isso Chama Santinho Teorias de Nayara Se o senhor me corrija Porque eu quero saber Qual a explicação pra isso Não procurei no Google Quero que o senhor me explique Eu falei Deve se chamar Santinho Eu não lembro se foi O Iá Quem que foi Eu falei Porque Era muito comum Pela fé cristã As pessoas fazerem Promessas E fazerem os Santinhos Ou mesmo que não fossem promessas Imprimir as orações Com a foto Do santo A quem se faz oração Eu falei Eu acredito Que Santinhos Políticos Tem esse nome Porque lá consta A foto E algum Algo escrito Sobre a história deles Alguma coisa assim É por isso? Eu era pequeno E eu me lembro Quando a gente recebia Santinhos De pessoas Seminaristas De padres E tudo mais É por isso Sim Além dos santos de igreja Tem também das ordenações Quem deve se fosse pequenininho Os santinhos de falecimento Eu tenho guardado Da época Que a minha falecida avó Guardava E uma vez me deu De pessoas da minha família Que faleceram antes Do meu nascimento E aí as pessoas Imprimiam o papel Com a foto A data do nascimento É da morte Acho que isso Não acaba nunca Por isso Talvez o santinho Não acabe nunca Como o senhor falou A gente infelizmente Vai ver muito santinho Jogado pelas ruas Mas você sabe Que na eleição Eu tive que ficar Trancado em casa Por quê? Porque não podia Circular santinho Na rua Mentira Ele veio trabalhar Ah Ai meu senhor Ah essa aí Valeu o podcast Eu não acredito Pode entregar o podcast Para ele Gente Até a próxima Aí quando o senhor For convidado No dia da eleição Para dar entrevista Vai falar isso Pois é Eu até comentei Aqui com o Isaías Que quando tem Esse tipo de transmissão Gente E a gente tem Várias pessoas Comentando ao mesmo tempo Eu faço uma coisa Que chama kill O que é kill? Isso acontece muito No futebol Algumas pessoas Até já perceberam Na transmissão Que as vezes Eu fico com o fone Assim Por quê? Desse lado aqui Eu estou ouvindo Uma coisa que está acontecendo E desse lado Eu estou ouvindo Os meus companheiros Aqui E eu estava Eu estava vendo O Isaías Comentando numa calma Na transmissão Da câmera Eu falei Cara que inveja Eu estou aqui dando Control C Control V Correndo igual um doido E o Isaías Assim sentado Numa boa Assim Igual a Clarice Lispector Assim Destrinchando E eu falando Gente Cadê esse homem aqui? Olha eu vou vingar Da Karine Palharine Vou dar um jeito Viu gente Era para ele Estar aqui Viu Karine Vocês estão me devendo Uma Mas é uma coisa Que é legal Porque as vezes Na transmissão deles Que inclusive Foi muito boa Parabéns Tinham informações Muito pertinentes Para a gente trazer Recortes aqui também E que a gente Conseguiu acrescentar No nosso aqui também Vamos aproveitar Para ver a nossa amiga? Vamos lá Já inclusive Encontramos algumas Situações de boca Diurna Bem em frente A escola aqui Distribuição de Santinhos O que vale relembrar Que é proibido É considerado Crime eleitoral Assim como Derramamento de Santinhos Pela cidade também A gente vê aqui Essa situação Mas eu volto com vocês aí A gente vai acompanhando Tudo isso ao longo Da programação Lobo nas eleições 2024 Ela olhando Para a mulher Só faltou ela falar Não é mesmo Senhora Ela estava com o celular Gente Durante o link Apoiando ela Inclusive A gente Ai gente Essa repórter Merece o prêmio Exo Desse ano Porque olha Maravilhosa Enfim A gente está chegando No fim do nosso episódio Né Nayarinha Vai ter brincadeira Com professores aí Vamos fazer um bate bola Porque eu acho que No dia que ele veio Não teve bate bola E a gente não escolheu A música também Ainda não tinha música Uma novidade Vamos para a música primeiro Não Isso aqui é o bate bola Ao vivasso Porque eu não preparei nada não Eu quero Eu quero Então vamos lá Mas na semana passada Você fez ao vivo Foi ótimo Fiz ao vivo Eu vou tentar fazer Sempre ao vivo agora É gata Gente o ao vivo Não é que é ao vivo E gravado não É porque durante Eu vou digitando No meu bloquinho De notas Ele vai selecionando ideias Mirabolantes Para perguntar ao final Para o entrevistado Para ele é Aqui Marília e o Gabriel Gabriel Eu vou trocar Eu vou trocar Eu vou trocar Eu acho que o bate bola Não vai dar certo Para o professor Então tá É aquele outro A nossa segunda Opção Então vamos lá Nós vamos pegar aqui Vai combinar com o perfil dele Vai combinar com o perfil dele Porque eu acho que ele Vai vai Ele vai destrinchar melhor Aqui eu faço as vezes De Antônio Abujamra Que era diretor do teatro brasileiro Ele apresentava um programa Na TV Cultura Que se chamava Provocações Inclusive até A época em que ele faleceu E no final dos programas dele Tinha uma pergunta derradeira E eu quero Que o senhor responda para mim Até a hora que eu ficar satisfeito A hora que eu estiver satisfeito Eu paro Legal Então vamos lá Professor Isaías Pascoal Ou melhor Vamos tirar qualquer título aqui Isaías Pascoal O que é a vida? É a experiência do momento É Usufruir O momento que você vive Porque tudo é muito passageiro A gente está aqui A gente está aqui Por um tempo muito breve Daqui a algum tempo Nós vamos desaparecer Do cenário Dessa vida Do cenário histórico Mas enquanto nós estivermos aqui É preciso aproveitar bastante Gozar a vida Em profundidade Eu levo isso muito em consideração Penso muito isso Eu sorvo a vida Porque é a única que eu tenho Daqui uns dias Não estarei mais aqui Vamos lá novamente Isaías O que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? Vida é experiência Você se movimentar Você se abrir A experiências Novidades A novidades Não ter apegos Muito exagerados A padrões Os padrões passam muito rapidamente Eu Eu É vida Mas eu Pelos estudos que eu fiz Eu tenho uma perspectiva histórica E se há alguma coisa Que esses estudos me ensinaram É que Nada é definitivo Todos os padrões Com o tempo Eles mudam E aí Na medida em que A gente estiver aberto As experiências Eu acho que a gente sofre menos Isaías O que é a vida? Está desprevendo Vida é alegria Vida é É você É É usufruir É você olhar para as coisas Aproveitar Entrar na natureza Viajar Conversar com amigos Não ser muito apegado às coisas Um dia eu tenho Outro dia eu não tenho mais E assim vai Acho que vida é isso Acho que eu estou satisfeito Tá Eu acho que eu estou satisfeito Muito bom Muito bom E para a gente finalizar o episódio de hoje Tem comentário Só para falar Você falou da consonância De raciocínio O Gilberto hoje está comigo Porque ele colocou assim Santinhos Aonde será que veio Esses nomes Para mim são de rabinhos Ele não colocou E foi a pergunta que eu fiz Agora há pouco Com o meu achismo Ele confirmou Aí ó Gilberto é meu vizinho Um abração Gilberto Para a esposa dele também Põe o nome da sua esposa aí Gilberto Que eu sempre falo sua esposa Bota o nome dela aí Que eu vou mandar um beijo Para ela Que eu sempre falo esposa E no seu nome A gente montou Isaías Uma playlist Para o nosso programa Ah Mas por que? Porque a gente não pode tocar música aqui Se eu tocar música aqui O YouTube vem Então A gente montou uma playlist Chamada Mandocast Vibes Onde os nossos convidados A gente também Dá uma crescida De músicas que a gente gosta Músicas que representam O que a gente pensa E eu quero que você escolha Uma música Pode ser mais de uma Mas eu quero uma Pelo menos Para a gente colocar Na nossa playlist Eu sou muito De música erudita Hum Pode ser? Pode A música é Na verdade Ele me lança uma N É a sua representação No nosso podcast Mandocast Vibes Isso Na nossa playlist Eu acho que música É quase a essência da vida É Eu sou muito de música E pra mim O que nós produzimos de melhor Na história Em termos de música É a nona sinfonia Do Beethoven Hum Perfeito Beethoven Quer colocar alguma Mais democrática? Hum O professor tem uma cara De que gosta de MPB Não tem? Olha Mais ou menos Eu sou mais assim Um rock melódico É Pensava no Iron Maiden Por exemplo Que signo que o senhor é Professor? Leão Leão? Eu não sei porquê Eu vejo o professor Como escorpiano Uma coisa meio virginiana Porque é dos números Eu estou surpreso De ser leonino Viu? Manda um Iron Maiden Então pra gente Qual a sua preferida? Fear of the Dark Que é um hino Vamos lá Fear of the Dark E você Na Arrinha Eu estou com uma aqui Pra pedir pra você Do Legião Urbana Hum Que país é esse? Olha Uma boa Deixa eu ver Que país Casa bem com o momento Também Também É Exato Beleza Às vezes a vibe vai nisso É verdade Uma vibe meio Está na conversa No que vem a gente vai destrinchando E vai nisso Eu não sei Se eu já coloquei Essa música Da Gal Eu vou de Gal hoje De novo Viu gente Deixa eu ver O nome da esposa Cadê o nome da esposa dele? Naid É sem fala Gilberto Um beijo Viu Naid Tudo de bom pra você Deixa eu ver Que Eu não sei Eu acho que eu coloquei Divino Maravilhoso Divino Maravilhoso Era uma música Que eu colocaria Porque é Preciso estar atento e forte Mas deixa eu pensar Numa música Você acredita Que eu não pensei hoje? Ué que milagre Essa semana Eu não estou escutando Muita música Não sei se eu estou trabalhando Muito Não está dando tempo De escutar música não É Deixa eu pensar agora Fala qualquer coisa aí amiga Vai falando aí que eu vou achar uma música Eu quero aproveitar Convidar o pessoal que está participando Para deixar o seu A sua assinatura também Lá nos comentários dos tocadores Porque a gente tem O MandoCast ao vivo Toda quinta-feira Às oito da noite E você também pode aproveitar Uma hora que Ah tem um episódio que eu não escutei Mas agora eu não estou com Com dados na rua Para poder ver Pelo YouTube Estou indo para a academia É o wi-fi caiu hoje Então vai nos tocadores Porque daí você consegue Ir escutar Tá? Aí no forninho Da forma que você quiser Eu estou pregando para todo mundo Aí você coloca A gente nos tocadores Estamos como MandoCast Spotify Deezer Amazon Apple Podcast Em todos os tocadores Word New Public É assim que fala? Isso Entre outros Good Pods Good Pods também É Todos os tocadores É só você procurar MandoCast Tá com essa logo Tá no microfone Coloridinho MandoCast separado MandoUcast E aí você acha lá E pode dar para seguir Porque sempre que tiver Lançamento de episódio novo Assim como você que segue a gente No YouTube Vai receber a notificação E vai poder acompanhar Onde quer que você esteja E são muitos e muitos E muitos episódios Você pode aproveitar Esse é o episódio 85 A gente está há cerca de dois meses Dois anos No ar E você aproveita aí Para conferir esses vários outros assuntos Também achou interessante Saber um pouquinho mais Sobre cenário político Sobre a nossa sociedade No meio da política Então aproveita Compartilha esse episódio Do Isaías Com todo mundo que você quer Ajudar aí Também entender um pouquinho mais Desse assunto Ativar cabeças pensantes Gente Não muda tão bom Eu vou fazer uma homenagem A vocês Isaías Não pela música Mas pelo título Alguém já mandou Você para Cuba Na sua trajetória Explicitamente não Mas eu creio que sim Então eu vou colocar Uma música que foi Tema das minhas férias Chama Cuba Do Johnny Hooker Eu vou colocar a versão Só dele Mas quem quiser Tem uma versão Com a Pabllo Vittar Também que é linda Mas é uma música Bem melódica Bem amorzinho Que fala que quer fugir Com a pessoa Para Cuba Então achei que Foi o que Hoje eu naiarei Gente Veio uma ideia E eu aproveitei Mas então Não é mandar ele Para Cuba A pessoa ia estar Querendo ir com ele É Um sentido positivo Até porque Cuba Vai Né gente Vamos combinar É sobre Eu acredito que É a música Que eu posso oferecer Essa semana E o Johnny Hooker Inclusive é um Um artista brasileiro Que eu acho Que vai despontar Muito mais no futuro Ele ainda está pequeno Ele todo mundo conhece Pelo menos Da turma LGBT Mas acho que ele ainda Vai estourar a bolha Vai crescer muito E é isso Professor Isaías Pascoal A gente agradece Muito ao senhor Viu Pelo seu tempo Pela sua disposição É muito bom Você poder contar Com uma pessoa inteligente Igual a ele Que você fala assim Vamos professor Vamos Opa na hora Eu quero dar um pouquinho A saudade Da sala da faculdade Na época das aulas Bondade de vocês Quero dizer que eu gostei Imensamente de conversar Sempre prazeroso Vir aqui Muito obrigado Pelo convite Muito obrigada Da sua participação Mais uma vez De ter topado De pronto Da gente falar Tão abertamente Sobre várias coisas E eu fico feliz De também estar Vendo quanto Que o pessoal Prestou atenção No assunto Foi opinando Foi acompanhando Obrigada A vocês que estão Com a gente Até o final Agradeço A quem passou Aqui também E se você quer Sugerir aí Temas Entrevistas Pro podcast Manda no whatsapp Pra gente Ou manda o zap 35 30 25 Anitta Pra resolver Essa lombriga sua Nossa Então tá bom Enfim Gente Obrigada A companhia de vocês Obrigada Quem tá pertinho Aqui no sul de Minas Quem tá longe Assim como Donizete Que é Conterrâneo do Isaías Mas tá lá Em Campo Grande A todos vocês Que nos acompanham Aqueles que nos acompanham Toda quinta-feira Como o Gilberto É um deles Também o Martinelli E você que tá Vindo pela primeira vez Dá a sua opinião O que você acha Do podcast Tá bom Um beijo bem grande Obrigada Viu Imagina O Pac-Man Eu ia cantar Batman No som de Pac-Man Aí o povo ia se Cancelar É Pac-Man Porque ele está Com a brusa Aí eu dou razão Pro cancelamento Ai, ai, ai Gostava tanto Desse vídeo aqui Ai, amiga É triste Eu era pobrinha Quando eu cheguei Já não tinha Mas eu também não tinha Eu jogava na dessas outras pessoas O que eu tinha Era minigame E aquele celularzinho Que fazia assim Ai, ai, ai Catarina Não tem pai Nossa, mas que celular Eu já lembrei Fazia assim I love you Eu lembrei agora Do Tamaguchi Tamagoshi, menino Tamagoshi Bichinho virtual Eu me lembro dele Lembro de algum Jogou, também Não, não Mas eu me lembro Ah, isso aí Tu não sabe o que é bom, menino Pois é Vamos ver se a gente acha Quer dizer que é capaz De ter lá e aparecido E a gente E a gente Que tinha criado uma fanfic Que se você colocasse Um bichinho virtual Em cima do outro Nascia filhotinho Ai, gente Ai, olha Vocês caçaram pokémon Eu não cheguei a caçar Eu não cheguei a caçar Menino Você acredita Tava com uma preguiça Nossa, imagina Tô entrando em cemitério Nem quando os outros morrem Imagina Pra poder caçar pokémon Mas eu lembro de gente Que tinha pelas ruas Tipo, os alegres O Léo, meu amigo que gosta Era estranho, né Você olha lá As pessoas Tinha gente que comprava Os equipamentos É É uma coisa de mineração, né Tem tempo, nem dinheiro Não Eu já não tô jogando 2000 2000 Não, faz pouco Não, pokémon Agora é recente Foi um pouquinho Antes da pandemia É 2018 Não, é porque ele tá falando É porque o pokémon Que ele tá falando, amiga Era o pokémon da fita Ah, isso Que eu lembro que tinha um pokémon Se não me engano Era do Mega Drive E agora mais recente Vocês estão aí ao vivo Pra gente, lembram disso? O Gilberto falou Que é isso mesmo, Anaíte Não, professor O que eu tava falando Era que tinha É um jogo, né Do pokémon Que o pessoal instalava no celular E aparecia Ao invés da imagem Da câmera Aparecia o pokémon Materializado E às vezes a pessoa Tá em casa Ela começava a jogar E dava que Vamos supor Lá em Espírito Santo Dourado Tinha um monte de pokémon Ela ia amar Não, mas eu me lembro disso Eu me lembro do pessoal Fazendo isso Nossa, mas eu Achava estranho Nossa senhora Eu tenho irmã que fazer Vai orar Eu tenho uma irmã minha Que caçava junto com o marido O pokémon Eita Não Cada geração Passou a loucura Ela e o marido Caçavam um pokémon Não, sem comentários Não sei o que você fala Mas deve ser Vou ficar quietinho É não, porque Eu lembro de uma história De uma moça Que foi no João Kleber Que ela engravidou De um pokémon Não, não, não Nem filho e minha irmã Isso é apelido de quem lá? Uai Nossa senhora Do charizade Pelo jeito Que ela tava com fogo Ai, ai, ai Vamos embora Como que ia ser a cara do neném? Se fosse verdade Ah, amiga Sei não Eu sei que não é verdade Esse bilhete Não 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 É igual a amiga Que eu sou super A favor dela Que ela fala No João Kleber Que ela fala Eu não vou na sua festa Porque eu sou uma Power Rangers E eu vou estar lutando nesse horário Não tem como Todos somos Power Rangers A gente é sobre isso Ai, galera Vamos que nós já estamos viajando na maionese Então vai, tchau Não é culpa da geleia Vai ele com essa Pokémon Daqui a pouco Que é pra ressuscitar o joguinho É Tchauzinho Vou ficar quieto Beijo Obrigada companhia Obrigada, professor Tchau Beijo, gente Bom fim de semana Tchau Cuidado Cuidado O que você vai falar Que o povo tá aqui escutando Viu, filha Eu sei Tá escrevendo também Não espere de gravar E eu tô Agora você me conta Qual que era o Pokémon da filha Que eu não lembro Amiga Da original ou do Paraguai? Uai Não sei nem qual que é Você lembra que a fita do Paraguai Tinha um adaptador? Você lembra? Não Ah, criminosa O que é isso? Vai ser cancelada Eu usava Eu não entendi até agora Você vai ter que mostrar Amiga, quando você usava fita pirata Você tinha que usar um complemento Era um Era tipo um remendo pra fita Amiga do céu Não sabe nem piratear Gente, um beijo, tá? Agora a gente vai embora Com a trilha correta Beijo Eu não entendi até agora Eu não entendi até agora A CIDADE NO BRASIL